A V do Número Regimental Senhoras e senhores, a V do Número Regimental declarou aberta a 2ª União de Comissão Externa da Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar a apuração dos fatos relacionados à tragédia que vitimou centenas de jovens e o incêndio no CIMS Santa Maria, e oferecer sugestões de aprofegiamento da legislação sobre o tema. Encontram-se, sobre as bancadas, cópia da ata da segunda reunião Consulta ao plenário se há necessidade de sua leitura Presidente, não há necessidade, obrigada A pedido da dispensa a leitura da ata, está dispensada a leitura da ata Em discussão, não havendo quem queira discuti-la em votação Os deputados que aprovam, permanece como se encontra, a ata está aprovada Já encontram-se conosco os nossos convidados de hoje O senhor Carlos Santos Amorim Jr., diretor de Relações Externas da Associação Brasileira de Normas Técnicas E o senhor José Tadeu da Silva Que é o nosso presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, confia A quem eu convido para fazer parte da mesa Nós vamos de imediato iniciar o debate Vamos depois, no segundo momento, tratar dos requerimentos Nós precisamos ter o quórum para poder deliberar Quero fazer aqui um rápido registro Que na realidade, hoje É a data que completa 30 dias Da tragédia ocorrida em Santa Maria Eu sou morador de Santa Maria Sou natural de Santa Maria E a nossa cidade, hoje, vive um dia com muitas atividades Desde amanhã cedo, com familiares, a população Atividades civis, religiosas Então eu quero aqui deixar o meu registro também Enquanto comissão Do nosso pesar e também A nossa solidariedade a todos os familiares, amigos, parentes Das pessoas que ainda estão vivendo intensamente As consequências de toda essa tragédia O deputado Pedro Kizay, que perdeu a sobrinha Na sua pessoa eu quero homenajar e a todos os familiares, amigos Que estão ainda sofrendo com esse episódio Que até agora não foi suficientemente compreendido por todos E acho que a nossa tarefa enquanto comissão É tentar realmente Não só acompanhar esse processo de investigações Mas conseguir Mudanças Que possam Reduzir a probabilidade Que algo semelhante a esse Possa voltar a acontecer um dia No nosso país E para isso é importante Que a gente Usufrua desse conhecimento Das entidades Dos profissionais Da área técnica Que muito tem a colaborar conosco Na elaboração e aperfeiçoamento da legislação Então de imediato eu quero convidar O nosso amigo Carlos Santos Amorim Júnior A quem mais uma vez eu agradeço a presença Diretor de relações externas Da Associação Brasileira de Normas Técnicas Que vai nos explicar um pouco O trabalho da BNT E o alcance, a força legal Das normas, das resoluções Que são conhecidas Pela importância e credibilidade Da associação Deputado Pedro Cisai Queria lhe cumprimentar Cumprimentar os membros Desta comissão E fazer Dois encaminhamentos O primeiro Eu acho que esses 30 dias Que transcorreu O episódio e a tragédia de Santa Maria Eu acho que a comissão Manifesta A partir da sua palavra A solidariedade Com as famílias E eu acho que poderia até fazer Um informe de release Nesse encontro Nesse momento A comissão Na Câmara dos Deputados Se solidarize com todas as famílias E acolhe Se solidariza Com as próprias manifestações Ocorridas No dia de hoje Em Santa Maria Em segundo lugar Na primeira reunião Que Vossa Excelência Com deferência E sensibilidade Me acolheu também Junto da comissão Eu falava De que Essa comissão Poderia fazer Uma homenagem A todas As vítimas De Santa Maria Mas depois Os trabalhos Concluídos Aqui da comissão E acho que não tem que ser Um requerimento De um único parlamentar Então eu queria encaminhar Vossa Excelência Senhor Presidente Se a gente colhesse As assinaturas De todos os deputados Dessa comissão Para fazer Uma homenagem Aqui no Congresso Nacional A partir da iniciativa Desta comissão Concluímos os trabalhos Fizemos a conclusão Vossa Excelência Da publicidade A conclusão Dos trabalhos Desta comissão E a partir daí Podemos fazer Uma sessão solene Aqui Junto Da Câmara Dos Deputados Homenageando Todas as vítimas Da tragédia de Santa Maria Criando esse ambiente Positivo De uma mudança Não só de legislação Mas da construção Da cidadania Para evitar novas tragédias Então se a Vossa Excelência Concorde com esse camento Eu passo Passo aqui a colher As assinaturas E principalmente Começando pela Vossa Excelência Agradeço a iniciativa De Vossa Excelência Até por uma questão De justiça Eu fui procurado Eu fui procurado Pelo Padre Tom E também Por outros colegas Que tem um grupo Ecomênico Que você colocou A disposição Para nós Podermos realizar Também Alguma atividade De caráter Ecomênico Convidarmos Existem muitas pessoas De Santa Maria Do Rio Grande do Sul Que reside aqui Em Brasília E além de tantos outros Que tem se estudarizado E vamos pensar aí O Padre Luiz Corpo Também Junto com a Com a bancada evangélica Aqui do Congresso Nacional Gostariam de fazer Alguma coisa Então vamos pensar Pedro Para nós conversar com eles Alguma coisa Também nesse Nesse sentido Senhor presidente Pela ordem Deputado Armando Virgílio Do PSD de Goiás O nosso partido Teve um pequeno problema Na indicação Dos membros Que integrariam Esta comissão E acabou Que a nossa indicação Ficou um pouco Sobrestada na mesa E acabou sendo feita Apenas no curso Dessa semana Aqui estou eu Deputado Jund Também Do nosso partido Do PSD E nós queríamos Então nos apresentar O deputado Danley Com certeza Também Deverá estar chegando Para essa audiência pública Mas o que eu queria Era Na verdade Quebrar um pouco O nosso protocolo Se vossa excelência Permitir Em detrimento Do trigésimo dia Que completa hoje Dessa tragédia Que como viu Todo o Brasil Que nós pudéssemos A exemplo do que foi feito Ontem no plenário Da Câmara dos Deputados Em respeito Principalmente A família Das vítimas Em homenagem Aquelas 239 pessoas Fazemos um minuto De silêncio Antes do início Dos nossos trabalhos Era minha proposição Dessa presença Dessa presença Dessa presença Dessa presença Dessa presença Hoje você fez a cidade Um minuto de barulho As oito horas da manhã Das mais diferentes formas Houve manifestações Buzinaço Tudo que é tipo de barulho Possível A cidade hoje Acordou com uma grande Manifestação De solidariedade Mas foi chamado Um minuto de barulho Vamos então Passar para as nossas Para os nossos convidados Reitero Aos ilustres Colegas Que a presente A audiência pública Está sendo transmitida Pela internet Que os cidadãos Poderam participar Das discussões Enviando perguntas E comentários Para www.edemotiv.com www.edemocracia.leg.br Os convidados terão Um prazo de até 20 minutos E Em seguida Os deputados Observada a ordem De inscrição Terão um prazo De 3 minutos Para formular Suas considerações Podendo haver Réplica e tréplica A lista de inscrições Encontra-se A disposição Dos senhores deputados Na mesa de apoio Doutor Carlos Santos Sabonim Júnior Por gentileza A palavra está A sua disposição Temos aqui O microfone De modo Se tu achar melhor Muito obrigado Muito obrigado Agora sim Bom Deputado Tem filhos Ele ficou impressionado Ele pegou a idade A idade média Que há um ano Que há um ano Provavelmente A gente vai falar Muito pouco E outras De lucrativos Que existe O que é um ano Que existe desde 1940 E desde 1940 Ela vem fazendo Normas Que elas Que elas não tem um caráter Tem algumas características E por exemplo Eu vou fazer menção Especificamente a área O engenheiro Ele não é proibido De seguir outras práticas Desde que ele consiga Assegurar Que essas outras práticas Trazem resultados Tão seguros Quanto As que estão Nas normas Da BNT E é óbvio Se nós entendemos Que as normas Elas são Vamos dizer assim Elas sintetizam O conhecimento Que existe Sobre um determinado tema Por que não Utilizá-las Quer dizer É muito cômodo Muito mais cômodo Para o engenheiro Ele utilizar O que está Estatuído Numa norma Técnica Da BNT E o grande exemplo Que eu dou Você tem Uma série de regulamentos Um dos regulamentos Que é extremamente direto É um regulamento Baixado em metro E pela Anvisa É o que diz respeito Não tem nada a ver Com o nosso tema Mas é o O uso de preservativo Masculino A portaria Conjunta em metro Anvisa Diz claramente Olha Todos os preservativos Masculinos Comercializados no Brasil Devem seguir a norma A BNT NBR Eu não lembro exatamente O número Senão não podem ser Comercializados no Brasil É claro que Toda vez que alguma coisa Se torna obrigatória Nós temos o outro lado Que é o lado Da fiscalização E muitas vezes O lado O que peca É o lado Da fiscalização Porque Se existe A norma Porque Ela não foi aplicada Só Alguns exemplos Hoje a BNT Tem quase Tem cerca de nove mil normas Dessas nove mil normas E nós identificamos Um primeiro trabalho Assim muito Relativamente Superficial Cerca de sessenta Normas Que seriam Aplicadas Especificamente A situação Que ocorreu Em Santa Maria Por exemplo Saída de emergência Em edifícios É claro Está muito claro O que é uma saída De emergência Em edifícios Está claro Na norma Que ela tem que ser Em sentido contrário Da entrada Que você não pode ter Uma saída de emergência Que seja No mesmo sentido Da entrada Isso está muito claro Está muito claro Também Que as portas Tem que se abrir Para fora As portas Não podem se abrir Para dentro Que imagine Quando há Qualquer tipo De De pânico As pessoas Tendem a correr Para a porta E não dá Para pedir Para a pessoa Que está atrás Dá para se afastar Um pouquinho Para eu poder Abrir a porta Isso não existe E quem viaja Você sabe Quando a gente vai Para os Estados Unidos Principalmente A nossa tendência Quando vai sair De qualquer prédio É puxar a porta E lá Todas as portas Abrem para fora Se for num lugar Que tem algum movimento Então Isso está na norma Agora Quantas portas Que vocês conhecem De locais Que são Que tem um público Bastante grande Abrem para fora Comecem a prestar atenção Por exemplo Brigada de incêndio Existe uma norma Específica Sobre brigada de incêndio O Estado do Rio de Janeiro Tem até Um programa Um pouco maior Tem inclusive Um programa De certificação De brigadas de incêndio E existe uma obrigatoriedade Estabelecida pelo Corpo de Bombeiros Do Rio de Janeiro Para a certificação De brigadas de incêndio Determinados prédios Determinado tipo De aglomeração É obrigatório Ter uma brigada de incêndio Pelo menos É um profissional Que sabe orientar As pessoas A como A como Proceder Sistema de proteção Por extintores de incêndio É uma outra norma Quer dizer Nesse caso específico Aparentemente Que o extintor Não funcionou Existe Os extintores Tem que ser Ver Periodicamente Revistos Tem que ser Periodicamente Certificados Existe uma periodicidade Quer dizer Qualquer Quem poder Olhe Qualquer extintor Tem que ter Uma marca De conformidade Dizendo quando Ele foi revisto E a validade Específica Desse Extintor Um sistema De deteção E alarme De incêndio Existe norma Plano de emergência Contra incêndio Quer dizer O que ocorrer Se Se acontecer Alguma coisa Para onde eu vou Eu estava procurando Aqui Ver se tinha Alguma placa Do tipo Saída de emergência Se pegar fogo Para onde nós vamos Sai por ali Ou por aqui Qual é a saída Mais fácil Não é Isso Ah obrigado Eu vi Desculpa Obrigado Eu não tinha visto Perfeito Agora isso é uma coisa Que passa a ser desapercebido Mas é fundamental Coisas desse tipo Isso salva vidas Não é verdade Mangueira de incêndio Requisitos Mergência Elas tem que ser Periodicamente revistas Muitas vezes Você pega uma Mangueira de incêndio Você instalou Esquece Na hora que você vai ligar Vem a pressão da água Estoura a mangueira de incêndio Porta-cota-fogo Para saída de emergência Espuma Flexível de poliuretano Um caso específico Que foi aventado no começo Que as pessoas teriam Morrido muito mais Em função da queima Da espuma flexível Do cianeto Que foi Exalado Quando pegou fogo Determinação Das características De queima Ou seja Deputado Eu acho que Nesse pequeno número De normas Aqui que eu citei Como exemplo Fica claro Que normas Existem Basta Querer aplicá-las E basta Que essa aplicação Seja de alguma forma Verificada Existe um dispositivo Específico No código de defesa Do consumidor Que diz que Quando houver Normas da ABNT E a ABNT Ela é reconhecida Pelo Commetro Pelo Conselho Nacional De Metrologia Normalização E Qualidade Industrial Como o órgão Normalizador brasileiro Então a ABNT Faz normas técnicas Brasileiras E o Pai Defesa Do Consumidor Diz que quando existe Uma norma Os produtos E serviços Que são vendidos Ou fornecidos Tem que seguir Essas normas técnicas Da ABNT Aí há alguma discussão Desculpe o seu engenheiro Mas há algumas discussões Jurídicas Que a norma Ela só é De fato Obrigatória Quando há Uma determinação Específica E não uma determinação Genérica Que é o caso Do código de defesa Do consumidor O código de defesa Do consumidor Diz de uma maneira Genérica Que as normas São obrigatórias Então há Algumas correntes Que dizem que Isso não as torna Obrigatórias Mas se ela for citada Explicitamente Ela passa a ser Obrigatória É Esse é um entendimento Que eu tenho ouvido Outro esforço Que a gente tem feito Eu acho que Independente Independente Da Independente Do trabalho Da própria ABNT É o esforço Nosso No sentido De difundir Essas normas Porque É outra coisa Extremamente importante É fazer com que Essas normas Cheguem Na sociedade Brasileira E nesse sentido Acho que é muito importante Ressaltar um acordo Que nós já temos Há algum tempo Com o CONFEA E os sistemas CREAS Em facilitar o acesso Dos engenheiros Às normas Então hoje Pode Hoje Cerca de 600 mil Engenheiros Talvez um milhão Se pegar engenheiros E técnicos Têm acesso facilitado A essas normas Eles Basta entrar na internet Ele entra com o número De registro dele No sistema CONFEA CREAS E tem acesso A esses textos normativos Então acho que isso É Existe a norma Existe uma facilidade De acesso a norma Para as pessoas técnicas Existem grupos Trabalhando especificamente Por exemplo Nós temos um Nós temos um Comitê brasileiro Que é o Comitê brasileiro CB24 Comitê brasileiro 24 Que cuida especificamente De incêndio Nós da BNT Nós temos um acordo Específico Com uma das principais Organizações Que cuida de segurança Contra fogo No mundo Que é National Fire Protection Association NFPA Quem trabalha Nesse ramo Sabe E O que aconteceu Teve um Teve uma repercussão Tão grande Que essa associação Que fica nos Estados Unidos Imediatamente Entrou em contato Conosco E se dispôs O que vocês precisam Estamos dispôs A dar todo o apoio Que vocês precisam Para que efetivamente Coisas como essa Não aconteçam mais Então Eu tenho certeza Que O que precisa Nós já temos Claro Pode faltar Uma ou outra coisa Mas na grande maioria Dos textos normativos Nós já temos Das ligações Que nós temos que ter Com outras organizações Que vem Trabalham Também Na segurança Acontecendo Nós já temos A facilitação Na difusão Das normas Com esse acordo Nosso Com o sistema Confrae Acreia Nós já temos Esse é O panorama Geral Das normas No setor Esse é Uma visão Muito rápida Da BNT E eu não queria Gastar mais o tempo De vocês Queria só dar Essa visão rápida E estou à disposição Para responder Qualquer pergunta Específica Muito obrigado Senhor deputado Muito obrigado Doutor Carlos Santos Somos de imediato Passar a palavra Para Engenheiro civil José Tadeu da Silva Nosso presidente Do CONFIA Que muito nos honra Aqui com a sua presença Palavra está à sua disposição Boa tarde A todas A todos Cumprimento O deputado Paulo Pimenta Coordenador da comissão Todos os membros Aqui da mesa Saludo a todos Os deputados Deputadas Que compõem a comissão Que também nos assistem Aos internautas Também Ao público presente Em nome do Conselho Federal De Engenharia E Agronomia E uma saudação especial Ao nosso deputado Por São Paulo Jorge Abre De Mogi das Cruzes Presidiu o CREB Do Estado de São Paulo Por dois mandatos Sempre fomos lá Na nossa Mogi das Cruzes Que a nossa Espeitoria é lá Sempre bem Recebido pelo deputado Essa tragédia Como está colocada aqui Tragédia Foi uma tragédia mesmo Ocorrida Em Santa Maria E que não foi a única Da história mundial A gente sabe que Tragédia como essa Já aconteceram Em outros países E aqui no Brasil também Que Traz uma constelação geral Na deputada A todos nós Ainda mais que A grande maioria das vítimas Ali Todos jovens Um grande número De estudantes de agronomia Nós entendemos que O Conselho Federal E a agronomia Perdeu esses futuros jovens No nosso país Que iriam engrandecer A nossa engenharia agronômica E que Em face dessa tragédia Tiveram a vida ceifada O que nos preocupa bastante E o maior legado Que nós podemos deixar Aos familiares E a cidade de Santa Maria É tirarmos as lições Do que ocorreu Para que Fatos como esse Não se repitam Eu queria Inicialmente Colocar o que é O Conselho Federal De Engenharia E Agronomia Nós somos um Conselho Criado em 1933 Esse ano Estamos Completando 80 anos De existência Fomos regulamentados Pela lei 5194 De 1966 A lei federal E temos hoje Nós tínhamos mais de um milhão De profissionais Porque os arquitetos Pertenciam a nossa categoria Com a saída de 100 mil arquitetos Caiu Para 900 e poucos mil Mas quinta-feira Antes do carnaval Nós assinamos a carteira De um milhão Voltamos a bater no teto De um milhão De profissionais Em 27 estados Pela lei federal Cada união Cada unidade Da federação Tem um CRE Com o Conselho Regional De Engenharia e Agronomia Então nós somos 27 CREs Cada um com seus presidentes Com seus CNPJs E o Conselho Federal Como última instância Recursal do sistema E que regulamenta a lei Federal 5194 Por resoluções Então em cada unidade Da federação Nós temos um CREA Que faz a fiscalização Do exercício profissional E o que nos chama a atenção É que o artigo 1º dessa lei Ela dá um papel social Muito grande Para o sistema CONFEA CREA Somos uma autarquia federal Somos serviço público federal Somos fiscalizados Pelo Ministério Público E o Tribunal de Contas da União Os órgãos controladores E no artigo 1º dessa lei O nosso país Deu um papel Muito grande E que a sociedade Nos cobra muito Deputado Paulo Pimenta Que coloca que O exercício das profissões Da engenharia e da agronomia São caracterizadas Por realizações De interesse social e humano Portanto é onde está O interesse social e humano Tem um profissional Da engenharia e da agronomia Envolvido Mas no papel O sistema Na hora da prática Coloque que nós Fiscalizamos o exercício Do profissional Ou seja Nós vamos no local Haver ou não havendo acidente Para saber Se aquela atividade Aquele empreendimento De engenharia e agronomia Tem um profissional Habilitado no conselho E se ele emitiu A anotação de responsabilidade técnica Conforme prevê também Uma lei federal Que é a 6496 De 77 Mas quando acontece o acidente O primeiro órgão Que a sociedade já vem Perguntar O que aconteceu Como é que foi É a engenharia e agronomia É o confé São os créditos Que são chamados É interessante Essa cobrança Da sociedade Aí Vem dentro Desse contexto Esses estabelecimentos De grande Concentração De pessoas E qualquer Prédio Qualquer Cinema Auditório Casa de show Campo de futebol São empreendimentos De engenharia Quando vão ser construídos Há necessidade De contratar Esse profissional Que faz esse projeto E depois executa a obra Até as empresas Também de engenharia Que executam Tem que ter o profissional Responsável E também tem que ter O registro no conselho Mas nós não temos O poder De embargo Nós não temos O poder De lacre Esse poder Está para O município Para a prefeitura Então nós fazemos O nosso projeto Que atende Todos os aspectos Técnicos De segurança Porta de emergência Luzes Extintores Hidrantes Enfim Tudo Todos os equipamentos Que são dimensionados Em função da capacidade Você vai ter 250 pessoas 500 pessoas Mil pessoas Naquele estabelecimento Qual o tempo Que será necessário Para evacuar Caso ocorra Um sinistro Carros Ocorra Uma tragédia Como essa Um incêndio Como é que você Evacua aquilo Em questão de Quantos minutos Por onde vai sair Pela porta de emergência Tudo isso O profissional da engenharia E de acordo Com a norma técnica Da BNT Como disse O Amorim Ou se ele não quiser Usar a norma técnica Se ele tem notório Conhecimento Tec-centivo Que ele também Pode justificar Que ele não vai usar A norma Mas que ele Coloca o conhecimento dele E prova Que daquela forma Vai resolver Fazemos tudo isso E temos que submeter A prefeitura Que faz análise A prova E dá o alvará Para a construção Há necessidade Também do projeto Passar no corpo De bombeiro Para que ele verifique Se todos aqueles equipamentos Se todos aqueles cálculos De vazão Enfim De tudo o que precisa Para combater O incêndio No caso Daquele estabelecimento Com aquela característica Com aquela finalidade Se é suficiente Se está correto Passa também Pelo clima do bombeiro E pronto Aí Quando vai funcionar Aquele estabelecimento É a prefeitura Que dá o alvará De funcionamento É o bombeiro Que faz a vistoria O profissional Não é chamado Mais lá Esse é um detalhe Muito importante Que deveria O profissional Ir lá verificar Se tudo foi executado Da forma Como ele colocou Não pode ser como financiamento Na área rural Onde o cidadão Quer pegar no Banco Brasil Um determinado valor De financiamento E coloca a boiada dele Como garantia Só que aí Ele empresta a boiada Do vizinho E põe lá na fazenda dele Passou a vistoria Do banco Lá foi embora E devolve a boiada Da mesma forma Os equipamentos Desculpa até fazer Uma comparação dessa Mas não é difícil De acontecer Do profissional Colocar tudo direitinho O que precisa E depois Prestar de outro Até da própria casa O cidadão Não quer comprar Todos aqueles equipamentos Que custam caro Porque De acordo com O que a gente especifica A obra pode ficar mais cara Mais barata E o cidadão Às vezes Não coloca dispositivo Às vezes até coloca lá A porta de emergência Mas coloca um cadeado lá Que se houver um problema E o dono estiver lá no dia Ele não consegue nem achar a chave Para abrir aquela porta De emergência Não é nem a questão De abrir para dentro Ou para fora Mas isso também ocorre O que exige Uma participação maior Do profissional habilitado E hoje a lei Não dá essa contemplação Tendo até que Nós temos alguns projetos De lei tramitando Aqui no Congresso Que vai nessa direção No sentido de fazer Com que os profissionais Da engenharia Do próprio sistema Confeia Creia Atenda a essa cobrança Que a sociedade nos faz No sentido De ter uma participação maior Porque não adianta Ter o profissional Habilitado Habilitado Com vasto conhecimento Para garantir a segurança Das pessoas Contar naquele estabelecimento Se depois Que a norma Que nós temos 1449 Que envolve as três Américas E temos também Somos fundadores Em 68 Da Federação Mundial De Organizações de Engenharia A WFEO Sou membro lá Da diretoria executiva Vou presidir o PAD A partir de 2015 Que é a World Federation Of Engineering Organization De lá dessas Dessas federações Dessas organizações mundiais Vêm Muitas informações Que Subsidiam A BNT As discussões Que nós temos Os comitês da BNT Para fazer essas normas E Essas normas Elas Preenchem os requisitos De segurança Para que tragédia Dessa forma Que aconteceu em Santa Maria Ou em qualquer outra parte Do Brasil Não venha a acontecer E não falo só Da questão de combate a incêndio Falo também Dos acidentes Dos desabamentos Das marquises que caem Dos prédios que caem E cada vez que caem A gente percebe Que o nosso Congresso Nacional Fica bastante Sensível Dá-se início Aos projetos E depois A coisa não anda Desculpe Mas A gente sabe Que é difícil O trâmite Nós temos Projetos Deve ter dois Ou três projetos Tramitando Que fala da manutenção Nos edifícios Do laudo de vistoria Nos edifícios A gente tem que lembrar Que o prédio Embora ele seja Sólido Ele é como Um ser humano É como uma vida Nós Temos a nossa vida E temos que preocupar Com a nossa saúde Temos que fazer os exames Quando aparece uma doença Nós temos que tomar Determinado medicamento Determinado remédio Às vezes temos que fazer Passar por uma cirurgia Se quisermos continuar Vivos O prédio Embora seja Uma figura Sólida Ele também Sofre o desgaste Com o tempo Prédio de Novo Prédio de 5 anos Prédio de 10 anos Prédio de 30 anos Prédio de 60 anos Prédio de 80 100 anos É como um ser humano Depois que passa Dos 60 O meu plano de saúde Fica mais caro Porque eu vou Usar mais Mas o plano de saúde De um jovem Custa mais barato Porque o usamento É se supor Que ele tem mais saúde E os edifícios Também tem a saúde E o que dita Se precisa Ter alguma ação Para que Não coloque em risco A população A sociedade A vida humana A necessidade Que um profissional Que tenha conhecimento Como nós Vamos no médico Para dizer Para nós Fazer um exame Para dizer Que tipo de doença Que nós temos Ou se não temos Ou que tipo De remédio Temos que tomar O engenheiro Ele é o médico Do prédio E há o projeto Que estabelece O laudo de vistoria De manutenção E saúde Dos edifícios E lá mostra O que Esse laudo Ele ao ser feito Ele é submetido Novamente A prefeitura Que tem o poder De embargo E de lacre Quando ela autoriza O funcionamento Desses estabelecimentos E ali vai ser apontado Se há Alguma irregularidade Alguma impropriedade Se tivesse tido O laudo periódico Nessa boate Lá da Kiss Certamente O engenheiro Iria apontar Que havia Extintor Que não funcionava Que não estava carregado Porque ele carrega Depois de um tempo Ele perde É como o nosso celular Coloca Ele carrega Guarda na bolsa Deixa lá Um mês Ele vai chegar Ele está descarregado A bateria Não segura A mesma coisa O extintor E por aí vai Então são questões Simples de abordar É bom senso A engenharia Ela é bom senso E as leis também São bom senso Se a gente Atende a esse procedimento Para cada tipo De estabelecimento A exigência Para cinema É uma Para campo futebol É outra Para teatro É outra E para uma casa De show É outra Nós sabemos Que uma casa De show Um ponto fundamental É a questão Da acústica Porque ali vai ser É música É som E som Nós sabemos Que se não houver Uma acústica Fica prejudicado E nós sabemos Toda aquela caixa De ovo Que é algo macio E eu Quando no vestário Participei de muitos festivais Em ginásio descoberto E nós colocavamos Faixas de pano Para que o som Amortecesse Porque o som Ele faz a frequência Ondula Não é uma linha reta E esses materiais São de faixa Combustão Então a primeira questão É Se eu falar Para os senhores Num posto de gasolina O senhor está abastecendo O seu veículo lá E disser Olha o dono Vai ter agora Um show aqui Musical E o pessoal Vai fazer um show Pirotécnico Aqui no posto de gasolina Garanto que ninguém Fica lá Porque já liga Automaticamente Que a gasolina É altamente combustível Numa casa de show É a mesma coisa Porque todos aqueles Equipamentos Que vão estar lá Todos esses acabamentos Para garantir Boa acústica São altamente combustível Facilmente inflamável E isso traz Facilidade Para ocorrer Acidente como esse Então Tem que ser Terminamente proibido As vistorias Constantes Permanentes Periódicas A cada dois anos A cada cinco anos Ou a cada dez anos De acordo com O tipo do estabelecimento E do risco Tudo isso pode ser Reclamentado por essa Casa de Leis Por esse Congresso Nacional E é isso que a gente Faz aqui hoje Colocando à disposição Um milhão de profissionais Da engenharia Duzentas mil Empresas de engenharia À disposição Dos senhores Deputados Senhores deputados Para que a gente possa Dar a nossa colaboração Nesse aspecto técnico Que os senhores Senhores que Nevisam Que fazem as leis Mas tenho certeza Que precisam Dessas informações Da área técnica Que nós estamos aí À disposição Para dar Até lembrar que essa Febrae que eu falei Que é o presídio Também Ela foi declarada De utilidade pública Em 1953 Até a sede No Rio de Janeiro Na avenida Rio Branco O Getúlio Vargas Que assinou o decreto Declarando ela De utilidade pública E Tancredo de Almeida Neves Foi quem Era a casa civil Na época E até hoje Nós temos aí A nossa declaração Pelo decreto Todo ano tem que cumprir Todas aquelas normas De documento Com o Ministério da Justiça Mas nós estamos aí Como uma entidade também Que envolve As entidades de classe Que envolve Aqueles profissionais Que estão no mercado Que o Conselho Federal Ele habilita O CRE habilita Com exercício Mas as entidades de classe Que congrega Essas entidades de classe Essas entidades Que congrega a federação São mais de 600 Entidades no país Elas estão com os profissionais Que estão lá no mercado Que estão lá Exercendo a profissão E que Enxerga todo dia Lá em cada obra Em cada empreendimento Em cada atividade Engenharia e economia Esses problemas Que podem trazer risco Para a sociedade E para a população Então eu gostaria De encerrar Me colocando aqui À disposição Aquilo que eu puder Responder Estou aqui à disposição De todos os senhores deputados E senhoras deputadas E agradeço aí A atenção e a compreensão De todos Muito obrigado Muito obrigado O senhoras deputadas Nossos convidados A população que acompanha O trabalho desta comissão Via internet Eu tenho duas questões aqui A apresentar Os nossos dois convidados Se possível Nos fazer a gentileza De responder O senhor Carlos Santana Aqui representando a BNT Diz que nós temos normas Suficientes Em torno de umas 60 normas Mais ou menos Que dariam conta Desse tema Prevenção contra incêndios Qual é o balanço Qual é o balanço Que o senhor faz O que a BNT faz Da mesma forma Com o FEA Doutor José Dadeu Sobre a aplicação Destas normas Não apenas Nas boates Brasileiras Ou nas casas De espetáculos Mas de uma maneira geral Qual é o balanço Que as instituições Que vocês representam Têm sobre a aplicação Destas normas Em ambientes Que reúnem Quantidade expressiva De pessoas Seja Casas de espetáculo Boates Seja em shopping centers Seja Em estação de metrô Seja mesmo Nos prédios públicos Eu na Na sessão passada Fiz aqui uma ponderação Deputado Paulo Pimenta Deve estar lembrado Deputada Elcione Sobre qual é o foco Do trabalho Da nossa comissão Se nós deveríamos Limitar bares Boates Restaurantes Ou deveríamos ampliar Isso para todos Os prédios públicos Ou para todos Os prédios brasileiros Para nossa Infelicidade No outro dia Aconteceu um episódio Aqui em Brasília mesmo No prédio Do Ministério das Comunicações Que eu Não acompanhei No detalhe Não sei exatamente Quais são as dimensões Mas seria importante Que nós tivéssemos Informação Sobre Esses prédios Estão devidamente Aplicando As normas Que garantam A segurança A quem ali Frequenta Sejam Enfim Prédios públicos Ou sejam mesmo Prédios privados Os grandes edifícios Hoje Temos no nosso país Construído E que Certamente Ou de moradia Ou de escritórios Tem muita gente Permanentemente Dentro desses edifícios As normas Estão Devidamente Aplicadas Qual é o balanço Que os senhores fazem Sobre isso Esta é a primeira questão E a segunda questão Também na fala Do senhor Carlos Amorim Diz que as normas Existem São em torno De 60 Na sua avaliação Genericamente Responderiam As necessidades Talvez um ajuste Aqui ou acolá Uma que outra Questão E que o problema Estaria Na verificação Ou na fiscalização Da aplicação Dessas normas Se há problemas Aí Quais são os problemas Quais são as dificuldades Para que Este trabalho De fiscalização Este trabalho De verificação Da aplicação Dessas normas Aconteça Efetivamente Onde é que está A nossa maior dificuldade Isso é importante Ouvir a respeito Dessas duas questões Um equívoco Aqui da presidência Prioridade Para Os questionamentos É da nossa Subrelatora Que é a autora Do requerimento Deputado Luciano Barbário Quero cumprimentar Os colegas Deputado Paulo Pimenta Deputado Marquesan Deputado Em parte De este trabalho Agradecer Ao doutor José Tadeu Da Silva Do Conselho Federal de Engenharia E Agronomia E também Ao doutor Carlos Santos Amorim Junho Do Da BNT Vem substituir Aqui Doutor Pedro Busato Não pôde Comparecer Eu quero Antes de mais nada Agradecer Desde o encaminhamento Do requerimento Na nossa autoria Que a gente possa Fundamentar De colaborar Porque O que eu tenho notado Eu não sei Se esses companheiros Se as pessoas Aqui presentes Puderam Dar uma olhada Na veja Dessa semana Na matéria Investigativa Que foi feita Que dá pra se perceber Perfeitamente Que passou o momento E as coisas Vão cair No esquecimento Eu creio Que nós Poderíamos Fazer Uma reflexão Porque Paulo Se nós Não Entrarmos Com seriedade Nisso Nós Vamos ver Outras situações Eu vou Colocar uma coisa Boba Mas também Isso pode Criar um sério Problema Cheguei Semana passada Na minha casa De férias E Quando eu fui entrando Eu olhei Alguma coisa Diferente na parede Eu olhei Tinha alguma coisa Disse Não, está faltando Alguma coisa Por aqui Simplesmente Tinham tirado O extintor de incêndio Eu moro No vigésio Não dá Chamei A minha funcionária Doutora É que Semana passada O pessoal Passou aqui Levou O que levou? Semana passada Quer dizer Está mais de uma semana Quer dizer Acontecendo qualquer problema Acontecendo Um acidente Aqui Um incêndio O incêndio vai marcar Hora Marcar dia Minuto Para que venha ocorrer Essa situação Então com isso Eu quero mostrar E eu quero fazer Algumas perguntas Doutor Carlos E ao doutor Tadeu E quero agilidade Nisso Paulo Eu estou preocupada Embora A imprensa Tenha dado Apoio para nós Mas isso vai cair No esquecimento Isso vai cair No esquecimento E nós estamos Perdendo tempo Nós precisamos Agilizar Vamos correr Com esse grupo Que está fazendo Esse trabalho Vamos nos reunir Vamos acelerar Eu acho que 120 dias É muita coisa Nós podemos Nos deitar Sim Tirar um pouco Mais do nosso tempo E acelerar Esse trabalho Para que a gente Possa Com a ajuda Dessa casa Colaborar No sentido De que Se efetive Que se faça Uma lei rigorosa E que se cobre Na verdade E que se não brinque Mais com a vida Das pessoas Isso não tem retorno Gente E nós somos Cobrados sim Quem vai retornar Com a vida Dessas pessoas De Santa Maria E de outras cidades Agora mesmo Num local Lá em Belém No Cosa Nostra Paraense Bem ali Pegou fogo Agora Centenas de pessoas Lá dentro Por sorte Não morreu ninguém Essa semana Agora Essa semana Agora Então é isso Que eu estou Preocupada Gente Desse tempo Que nós poderemos Estar gastando Aqui E a gente Não consiga Acelerar Para que a coisa Venha a ocorrer Então eu vou passar direto Para as perguntas Eu começaria Que são poucas Aqui A BNT Ao doutor Carlos Primeiro Se tem um conjunto A BNT tem um conjunto De extensos normas técnicas Relacionados Ao termo externo Um centro O que deveria ser incluído Em legislação Sobre isso Lembrando que A lei federal Sobre isso Necessariamente Deve ter um caráter Geral Para não Invadir a competência Constitucionalmente Asegurada Ao Estado Eu acho Que vem cair No que o senhor Acabou de falar Como a BNT Atualiza As normas Sobre o centro Que participa Das discussões Nesse sentido Tá Eu posso Passar isso aqui Para o senhor Se eu não se adiantar E já vou passar Bem Eu dividi Alguns pontos Primeiro Sobre cursos De graduação No caso Do CONFEA Primeira pergunta Os cursos De graduação Em engenharia Incluem Conteúdo Relativo A prevenção E controle De incêndios E outros Desastres Dois Em quais disciplinas O conteúdo Nesse sentido Está incluso Três Há disciplinas Específicas Sobre o tema Que tem um cunho Obrigatório Quatro Qual a carga horária De cada uma delas Tá O senhor acabou de falar Que tem um milhão aí É isso De profissionais Sobre Pós-graduação Quantos profissionais Ligados Ao sistema Com fé Acres Tem pós-graduação Diretamente relacionada A prevenção E controle De incêndio E outros Desastres O CONFEA Tem essa informação Quatro Sobre Aliás Sobre Vistorias Qual seria O ganho Efetivo De se exigire Vistoria Nos estabelecimentos De comércio E serviços Quanto a prevenção E controle De incêndios Realizadas Por engenheiros Isso É atribuição Legal Do corpo Dos bombeiros Terceira Os oficiais Do corpo Dos bombeiros Tem treinamento De anos Específicos Sobre isso Acabei de conversar Aqui Nesse momento E me parece Que os engenheiros Têm O que a sociedade Ganharia Transferindo Essa atribuição Para um profissional Da área De engenharia O serviço Será prestado Gratuitamente Pelos CREAS Agora Sobre o Projeto Técnico Quem é o Responsável Pela elaboração Do projeto Técnico Que prevê O sistema De proteção Contra incêndio Das edificações Ou áreas De risco Quem aprova O projeto Técnico Quem faz A vistoria Depois que a obra Está pronta Para verificar Em loco Se o projeto Técnico Foi executado A contempo Se as medidas Das saídas De incêndio Estão corretas Se há Sinalização Para a rota De fuga Foi levantada Agora E quarto Quem libera O alvará De funcionamento Do local Tá Então Eu lhe passo Aqui As perguntas Afim de eu Organizar O debate Carlos Vou passar Já para ti Para responder A do Ronaldo E a do Tancione Obrigado Obrigado Deputado Obrigado Deputada Para as questões É muito difícil Nós não temos condições De avaliar Quantas As normas São aplicadas Realmente Isso é impossível Ainda mais Que a competência É em nível Municipal Acho que isso é Gostaria até De ter uma boa ideia Dessa Desse nível De aplicação Dessas normas E como eu disse Talvez Misturando um pouco As duas perguntas Eu acho que Normas Suficientes existem O que falta É Aplicar E não Que não exista Competência Para aplicar Que não existe Eu acho Que falta Um pouco De Acompanhamento De fiscalização Que não adianta Ter uma boa norma Não adianta Ter uma série De coisas Mandatórias Se eu não tiver Fiscalização O grande problema É da fiscalização O problema É também Ligado a uma responsabilidade Civil lá na frente De um administrador Público Que não fez cumprir Determinadas coisas Que existem Então eu acho Que nós temos Uma das coisas Que poderia ser feita De uma maneira genérica De uma maneira genérica Com relação A legislação federal Seria A obrigatoriedade De cumprimento Das normas da BNT Isso poderia ser feito Mas aí também Como eu já disse Eu sou engenheiro Então eu tenho um pouco De dificuldade De lidar com as questões Jurídicas Do mesmo jeito Que há um entendimento Genérico Que aquela Obrigatoriedade genérica No quadro de defesa Do consumidor Não torna Cada uma das normas Específicas Obrigatória Eu não sei Se poderia Num caso De uma obrigação genérica Criar também Esse tipo De entendimento Então aí Seria uma questão Claro Para assessoria jurídica Que tem Uma boa assessoria jurídica Aqui nessa casa Responder Esse tipo de coisa Com relação Atualização Das normas Todas as normas Elas são revisitadas A cada 5 anos Não quer dizer Que elas sejam Modificadas No máximo A cada 5 anos Porque tem normas Que efetivamente Elas se mantêm Atualizadas Com 10, 15 anos Mas a cada 5 anos Elas são revisitadas E como é que funciona Isso hoje Hoje nós temos Um site Na BNP Chamado Consulta Nacional Toda norma Que é revista Ela é colocada No nosso site Para quem quiser votar Pode olhar A vontade Pode votar Manda suas contribuições Está aberto a todos No processo de votação Nessas normas E quem participa São todas As pessoas Interessadas Por exemplo O nosso comitê O nosso comitê Contra De incêndio Ele funciona Muito próximo De duas organizações Em São Paulo O IPT O Instituto de Pesquisas Tecnológicas Que tem uma boa Experiência Nessa área E muito próximo O Acorpo de Bombeiros Estado de São Paulo Também Mas ele não é fechado A isso A participação No processo de normalização É totalmente aberto E tem que ser aberto Isso é uma das condições Para que a gente Seja reconhecido Como órgão De normalização nacional Tem que ser Um processo aberto Todos podem participar Eu acho que eu respondi Deputada Bom Obrigado Quero Cumprimentar O nobre deputado Ronaldo Zuck Pelas perguntas Que nos dirigiram E também A nobre deputada Sione Barbalho E vou tentar Peço um pouco De tolerância Porque São bastantes Perguntas aqui Mas não tenho Nenhuma Indisposição De responder Tenho a maior disposição Em responder De forma clara Eu já peço A tolerância Porque são Bastantes questões A questão Das normas técnicas Abordada pelo Nobre deputado Ronaldo Zuck Sobre combate A incêndio A BNT Já informou 600 normas E nós Inclusive Temos um convênio Com a BNT O sistema Confiacreta É um convênio Com a BNT São mais de 3.600 normas Que se aplicam A área da engenharia Da agronomia E que os profissionais Muitas vezes Desconhecem Uma série De normas Então O conselho federal Fez um investimento Dos recursos Junto com a BNT E facilita Hoje O acesso As normas Não só Para o profissional Que está no mercado Nobre deputado Mas também Para os estudantes Os universitários Porque Nós passamos Lá pela universidade Era uma dificuldade Enorme Quem é engenheiro Aí sabe A dificuldade Que era Para conseguir O professor Chega lá E ensina um cálculo Fala Aqui você calcula Assim Assado Tal Norma tal Da BNT E onde consegue Essa norma O mestre fala Olha Pegue lá no diretório E aí a gente Pegava um xerox Da norma Que mal dava Para ler O que estava escrito Na norma Então era uma dificuldade Muito grande Isso aí Nós resolvemos Dessa forma Na parceria Com a BNT E hoje Todo profissional Da engenharia E os universitários Também Tem facilidade No acesso No acesso Inclusive Podendo até Imprimir a norma Lá Para o uso Deles Nas universidades Também Mas eu tenho uma pergunta Para o raciocínio Desculpa Até minha ignorância Sobre o assunto Essas normas Elas Elas são públicas Por exemplo Eu estou tentando aqui Acessar Essa NBR 9077 Para ler ela aqui Já tentei aqui Tem tudo Quando foi forma E não consigo Abrir ela De jeito nenhum É a BNT A BNT É uma instituição Privada Que tem os seus Mantenedores Nós somos Um dos mantenedores Acho que o Carlos Eu pergunto Se o cidadão Quiser Eu quero saber Qual é a NBR 9077 Essa é uma informação Pública As normas São públicas Porque Eu confesso Para vocês Aqui Que eu não Estou conseguindo Ler a norma Até queria entender Se o deputado Me permite É Como a BNT É uma entidade Privada Não recebe Nós não recebemos Dinheiro do governo Não temos orçamento Apesar de existir Uma lei Antiga De 1962 Ainda Do governo João Goulart E que dizia Que para cada Dinheiro Cada Cada cruzeiro Temos João Goulart Que o Setor privado Colocasse na BNT O governo Colocaria Outro real Outro cruzeiro Na BNT Mas essa lei Nunca Ela nunca Ela nunca Foi para frente É claro Que Então Ela As normas São De uma maneira geral Elas são vendidas O que nós temos São alguns acordos Com organizações Tipo Confeia Tipo Sebrae Em que essas normas Se facilita Tremendamente O acesso E se dá Desconto E no limite Por exemplo Só para o senhor ter ideia Nós temos um acordo Com a Antiga Corde Da presidência Da república Em que as normas Na área de acessibilidade São totalmente abertas Por que? Porque na realidade Eu acho que Determinadas normas Uma série de agentes Econômicos Fazem uso da norma E são remunerados De alguma forma Por isso Então tem que arrumar Uma forma De Uma organização Tipo a BNT E esse modelo É importante dizer Não é o único No mundo A maioria A grande maioria Dos modelos Funciona dessa forma A fonte de renda Uma parte Da receita Vem da venda De normas E eu posso dizer O senhor Que a participação Da venda de normas Vem caindo No orçamento Da BNT Ao longo do tempo Vem sendo aumentado Por outras receitas Uma delas Por exemplo Também é uma prática Internacional Certificação Isso é o que tem Acontecido Então na realidade As normas Que são E aí É um É um conceito Muito tênue Não é? O que é uma norma De interesse social Ou não Porque teoricamente No fundo Todas as normas Acabam sendo De interesse social Mas elas As explicitamente Tipo acessibilidade Elas estão abertas Para todos Verem Todos Terem acesso Mas eu quero Recordar Que essa É uma das formas De manter A atividade Funcionando Nós temos Algum tempo Atrás Uma parte Claro O senhor falou Que a remuneração Da BNT Se dá Pela A aplicação Dessas normas Por profissionais Quando eu contrato Um engenheiro Para desenvolver Um projeto Ele me cobra Para fazer Esse projeto Nesse preço Está embutido O conhecimento Das normas O acesso A norma E a aplicação Das normas Ou não? Não Como é que é Essa relação Entre A BNT E o engenheiro Que elaborou O projeto E é responsável O técnico Por aquele projeto Do mesmo jeito Que esse engenheiro Tem que comprar Muitas vezes Um computador Para fazer O trabalho dele Ele tem que Comprar uma norma E se ela faz Parte do trabalho Profissional E permite A ele Que ele exerça Sua atividade E que ganhe Dinheiro Que é o normal Nada justo Que ele pague Por essa norma Suponhas que Então eu Acredito Que efetivamente Agora Ele paga Isso aqui é uma outra coisa Que é extremamente importante Ele paga uma vez Pela norma Igual um computador Ele comprou um computador E ele paga uma vez Ele não Ele não tem que pagar Cada vez que ele for Aplicar o conhecimento Que está naquela norma Num determinado projeto Ele não tem que pagar Né? Ele comprou a norma Ele usa a norma Em um Dez Vinte Cinquenta Cem projetos Não importa Né? Porque o uso Do conhecimento Lá é repetitivo E livre Então vamos ver se eu Eu vou Tentar Eu acho que foi importante O que eu estou querendo Colocar É o seguinte Existem as normas técnicas Da BNT O profissional O profissional que observa Essas normas E os nossos professores Os nossos mestres Eles nos ensinam Transmitem o conhecimento E mostram Que aqueles cálculos Complexos Da engenharia Atendem as normas E eu posso até não seguir a norma Desde que eu tenha conhecimento Notório Saber Para até justificar A não aplicação da norma Mas a verdade é que ela dá segurança Para o nosso trabalho E quando há algum problema Que envolva a responsabilidade Do profissional Em juízo A primeira coisa Que o magistrado Pergunta Que ele verifica E comprova Através de laudos É se o profissional Observou normas Se ele observou E as normas Foram cumpridas Ele já exime A responsabilidade Então é importante Que o profissional Responda Observe Agora Nós fizemos esse convênio Com a BNT Exatamente por essa dificuldade A norma técnica É uma ferramenta Que ele tem que usar No dia a dia Do trabalho dele Para fazer um bom trabalho Para garantir segurança Aquilo que ele está Se propondo a fazer E como há o custo E a BNT tem que Cobrar mesmo Senão ela fecha as portas Ela não funciona Então Esse pagamento Vai esse encontro E nós Do sistema Que não temos recursos Também da União Porque todo nosso recurso Vem do profissional Que paga a sua anuidade Nós ensinamos Parte desse recurso Para fazer esse convênio Com a BNT Anualmente Para que ela disponibilize E em todas as Inspetorias Que nós temos no Brasil E pontos Que nas universidades Também Nós temos os nossos pontos No convênio com a BNT Se os senhores forem Qualquer das nossas Inspetorias Em todo o território nacional E nas universidades Tem lá um ponto De acesso Livremente A todas as normas Da BNT Que se aplica Ao conhecimento Da engenharia Da agronomia Então esse foi um trabalho Que nós fizemos Na nossa gestão Começou lá por São Paulo Quando eu presidio O CRE de São Paulo Foi o contato com a BNT E hoje Em nível nacional Então hoje Tanto os estudantes Os universitários Como os profissionais Têm acesso gratuitamente Nesses pontos Que nós disponibilizamos Nas nossas entidades De classe Nas universidades E também Nas inspetorias Que nós temos Que são quase 1.500 inspetorias Em todo o estado Em todo o país São em São Paulo Passa de São 400 inspetorias lá E pelo menos 200 estão dotadas Com essas informações E demais Nas universidades Pergunta também O novo deputado Sobre as vistorias Da aplicação da norma Isso aqui eu vou responder No bloco aqui Junto com a resposta A nova deputada Elcione Sobre vistorias O certo é que O código de proteção E defesa do consumidor Que é uma lei federal Ele traz um capítulo Que trata Das práticas abusivas Praticadas no mercado Contra o consumidor E no artigo 39 Que inicia Esse capítulo Das práticas abusivas No inciso 8 Do artigo 39 Da lei Do código do consumidor Lei 8.078 Barra 90 Não é isso? No inciso 8 Do artigo 39 Ele coloca Que é prática abusiva Colocar no mercado De consumo Qualquer produto Ou serviço Em desacordo Com as normas técnicas Inclusive Da ABNT Associação Brasileira De normas técnicas Ou se não houver Norma da ABNT A do Commetro Também Isso está claro Lá nesse artigo 39 Ora Se existe um Regramento federal Um código Que diz que Ele existe Para proteger O consumidor E coloca Que é uma prática Abusiva Eu colocar O meu serviço De engenharia Ou de agronomia No mercado Sem observar As normas Estou cometendo Uma impressão Ao código De proteção E defesa Do consumidor Quero entender Que eu como profissional Da engenharia Da agronomia Tenho que observar Essas normas A não observação dela Então eu teria que justificar Para mostrar Que o meu projeto Está de acordo Com Com a Segurança Que é exigida Em toda atividade Em todo empreendimento Então eu chamo bem A atenção Para esse aspecto Lá na nossa formação Então fica claro Que os nossos professores Eles Justificam O ensinamento deles Apontando as normas Dos cálculos Ah, vou calcular Uma ponte de concreto Protendido Ou vou calcular Um edifício De 20 andares Então tem todas As normas lá E o professor Ensina e diz Que aplica esta norma Da ABNT Então isso é transmitido No nosso conhecimento Eu acredito Que eu tenha Respondido parte Da indagação Do nobre Conselheiro Ronaldo Zuc E os demais Eu devo incluir Aqui na resposta Da nobre deputada O senhor Barbalho Vamos lá Deputada pergunta Os cursos De graduação Engenharia Incluem conteúdo Relativo A prevenção E controle De incêndios E outros desastres A engenharia Ela é feita Por graduação Por modalidade Na nossa 5194 E a gente Trabalha Para alterar E fizemos até Uma resolução 1010 Para que as atribuições Sejam por campo De atuação É como o cidadão Que forma advogado A UAB dá uma carteira Para ele Você é advogado Passou no exame Lá Você está aqui Advogado Exame da ordem Se ele vai ser Tributarista Se ele vai ser Trabalhista Criminalista Ele é advogado E óbvio Se eu for procurar Um advogado Da área trabalhista Para uma causa Do criminal Ele vai falar Olha, sinto muito Mas a minha especialidade É o trabalhista Procura esse amigo meu lá Esse colega Que ele é bom No criminal Ou Se eu tenho um problema De tributo Vou falar Com o criminalista E vai falar Procura esse colega meu Que é bom Na área tributária Não é pra mim A mesma coisa acontece Com os médicos Que É médico Ele vai ser Cardiologista O oftalmologista Enfim Fisioterapeuta Ele é médico E ele vai Se especializar Num campo De atuação Na engenharia Não Na engenharia Nós temos O curso de engenharia elétrica Curso de engenharia mecânica E industrial Curso de engenharia civil Vai formando as modalidades Depois que ele forma Deputado Ele pode Fazer pós-graduação E especialização Num campo De atuação Mas aí já livre De pós-graduação Então nessa parte Que envolve a segurança Combate a incêndio Esses sinistros Essas questões de segurança Principalmente segurança No trabalho Isso é abordado Muito Muito de leve Na universidade Não vai com uma profundidade Com carga horária É abordado Naquele Naquele item Naquela matéria Que está sendo Que está sendo Colocada ali Ele tem uma Uma vaga informação Quando ele faz A pós-graduação É sim E aí Todas essas questões Sobre Risco A população Envolve a engenharia Segurança do trabalho Que é uma lei federal Regulamentada Por esse congresso nacional Que é a lei federal 7.410 de 1984 Que foi o deputado Maluli Na época Que apresentou Esse projeto E ele regulamenta A engenharia Segurança do trabalho Para os profissionais Da engenharia Da arquitetura Em nível De pós-graduação Especialização De pós-graduação Portanto Aqueles Colegas engenheiros Ou arquitetos Que fazem Esse curso De pós-graduação Que tem um mínimo De 600 horas Ele vai até O nosso conselho E Ele recebe Então Atribuições Para engenharia Segurança do trabalho Entendemos que Deveria ser algo Mais profundo Para que Doutor José Eu vou ter que me ausentar Mas está sendo gravado E eu pedir licença Aqui ao deputado Paulo Pimenta Eu vou ter uma reunião Que eu não posso De forma alguma Estar ausente Eu pediria A compreensão de todos Agradeço A sua participação O senhor também Espero que Se a gente necessitar Que vocês continuem Nos dando uma Grande assessoria E esse grande apoio Muito obrigada Ok Eu que agradeço Eu acredito Vai ficar gravado aí De tudo aquilo Que a gente colocou Que a gente vai precisar Tá bom E a gente vai dar uma olhadinha Confesso a disposição Da nova deputada Muito obrigada Obrigada mesmo Então Os cursos de graduação Sobre os cursos de graduação É essa colocação Que nós temos que fazer A engenharia É por modalidade Depois de formada Ele pode fazer especialização Em todos os campos Segundo trabalho De combate a incêndio Enfim Ele pode entrar Engenharia ambiental Ele pode ir pra uma dessas Especialização E as universidades São livres Para montar os cursos De pós-graduação Juntamente com o MEC A nós cabe Acrescentar essas atribuições Na carteira Do profissional registrado A mesma coisa Ela pergunta Sobre pós-graduação Entendo que Está respondido também Sobre a prevenção E controle De incêndio E outros desastres Pergunta Se o CONFER Tem essa informação Ela perguntou também Num determinado momento Aqui Do número Todo o número De profissionais Que nós temos Registado de um milhão É só acessar o site Do CONFER www.confea.org.br E lá nós temos Esse um milhão De profissionais Distribuídos Os que são da engenharia civil Os que são da mecânica Da industrial São 272 modalidades Da agronomia Da engenharia agrícola Engenheiro agrônomo Engenheiro florestal Enfim Em todos os campos Que envolvem O conhecimento da engenharia Tanto Da Da agronomia Como da engenharia Estão todos lá no site À disposição E o número De profissionais Que tem o curso Segurança do Trabalho Lá também Especificado Esses números Lá também Caragorara E tudo mais Sobre vistorias Qual seria o ganho Pergunta a deputada De se exigir Vistoria Nos estabelecimentos De comércio Serviços Quanto a prevenção Controle de incêndios Realizados Por engenheiros Ora O engenheiro Como é que é feito O cidadão Quer construir Um cinema Ou ele quer construir Uma boate Ele quer construir Um órgão público Quer construir Um prédio Para abrigar Um ministério Seja qual for A atividade O empreendimento Ele por força Da lei federal Porque a nossa Constituição No artigo 5º Diz que é livre Qualquer trabalho Ofício Profissão Atendido Qualificações profissionais Que a lei Estabelecer E no caso Da engenharia As qualificações Profissionais Estão lá No artigo 7º Da lei 5.194 Então o cidadão A sociedade Ela tem Por força de lei Tem que contratar Um profissional Habilitado Para atender Aquela demanda Aquela necessidade Dela Pois bem O profissional Contratado Ele vai fazer O projeto Vai projetar Aquele edifício E depois Vai se responsabilizar Pela execução Daquela obra Só que todo Esse trabalho Que ele faz Por força da lei Dos códigos de ordem Do município Ele é obrigado Ele não pode iniciar Senão a prefeitura Iniciar sem passar Pela aprovação Da prefeitura Que dá o alvará Para a execução Daquela obra O alvará de obras A prefeitura vai lá Embarga aquela obra Ela embarga Diferentemente Se uma pessoa Estiver fazendo Uma obra de engenharia E o CREA For lá O máximo Que eu posso fazer É uma multa Por ele Por ele estar fazendo Sem ter um profissional Habilitado Que caracteriza Contravenção penal Nós temos um projeto De lei aqui na câmara Tramitando Para transformar em crime O exercício Levando a profissão Como é na área Da medicina E de outros conselhos Porque fica muito fácil O cidadão chegou lá Aplica uma multa Por ele estar fazendo Algo irregular Que vai colocar em risco A sociedade E se transforma Apenas numa contravenção penal Ele vai dar Uma cesta básica Para alguma creche Para alguma instituição De caridade Beneficente E não vai dar nem bola Para o conselho Para o município não Porque o fiscal da prefeitura Vai lá E ele pode embargar Aquela obra Parar aquela obra Aquela obra Não ter continuidade Porque não está sendo De acordo com o projeto Elaborado Em que a prefeitura Aprovou E deu ao vará Para ser executado Aquele empreendimento Então Cabe a prefeitura Fiscal da prefeitura E lá Nós temos em muitos municípios No estado de São Paulo Convênio com as prefeituras Aonde vai o fiscal da prefeitura E vai o fiscal do CREA também Porque aí Esse fiscal da prefeitura Vai suprir esse poder Que o CREA não tem De embargar uma obra Aí nós fazemos a parte Da nossa fiscalização Do profissional E a prefeitura Embarga Acontece que Nesses locais De grande concentração Que exige O projeto De combate a incêndio Uma outra pergunta Até sendo Um pouquinho pertinente O código de obras De uma cidade E quando ele estabelece Ali Normativas Construções Ele precisa Estar dentro Daquilo que prevê A BNT Que prevê a BNT Olha O município tem autonomia Para legislar Esse código de obras Deveria Deveria Observar Ele não tem a obrigação Porque ele tem a autonomia Que é a lei Do uso do solo urbano E os planos diretores Que depois vem dentro Desse item aí O código de postura E o código de obras Então no código de obras Normalmente As prefeituras Fazem até discussão Chamam as associações De engenheiros Às vezes na minha cidade Nós participamos Da elaboração Do código de obras Eu era até vereador Os códigos municipais Aqueles fazem referência À BNT Eles não entram Em detalhes Eles não entram Em detalhes Mas deveria Deveria contemplar No código de obras Mas o município Tem autonomia Ele tem autonomia Para não tornar Obrigatório A aplicação Ele tem essa autonomia Ele também tem o poder legal É com ele Não adianta eu fazer o projeto E começar a obra lá Se não tiver o alvará De execução da obra O alvará de obra da prefeitura Ela pode ir lá Mesmo tendo profissional Tendo tudo direitinho Ela vai lá e embarga aquela obra E depois de terminar De acordo com a dimensão O tamanho A finalidade Daquele empreendimento Daquele estabelecimento Entra a questão Do projeto de combate a incêndio De acordo com a dimensão De metros quadrados Do tamanho Do número de pessoas São as exigências Aumentando junto Aos projetos de combate a incêndio Que é analisado pelo bombeiro Que é um leigo Porque o bombeiro O bombeiro é a pessoa Que a sociedade mais gosta Porque ele tem um papel nobre A gente sempre vê o bombeiro Pegando uma pessoa Que foi atropelada Ali no meio da rua Saindo com uma criança De um incêndio De baixo do braço É louvável Eu entendo que o bombeiro Tem um papel Importantíssimo Mas na área do conhecimento técnico Os departamentos Dos corpos de bombeiro Tinha que ter profissional Habilitado da engenharia Porque eu faço O meu projeto Com conhecimento técnico científico Levo na prefeitura Tem um secretário Lá de obras Que vai aprovar Lá do planejamento Que nem profissional Não é Às vezes é um dentista Com todo o respeito Um administrador Um advogado Que não conhece E vai analisar O meu projeto E vai aprovar Ou não O meu projeto O mesmo acontece No corpo de bombeiro Quando devia ter Um profissional habilitado Para dizer Olha colega Ele está no mesmo nível De quem fez o projeto Para analisar Isso também não ocorre Aí inicia Conclui A obra Aí o cidadão Para funcionar O estabelecimento dele A boate O cinema O que ele fez O bar dele O restaurante Ele tem que A prefeitura Primeiro Ele tem que pedir O habite Que a obra está pronta A prefeitura Emite o habite Dizendo Olha Está concluída Aí ele Vai funcionar Tem que preencher lá A prefeitura O que vai ser aí Bom Então esse aqui mesmo É Que as vezes o prédio já está pronto Muda de finalidade Depois de pronto E a prefeitura Vai dar o alvará De funcionamento E se ela dá o alvará De funcionamento E ela Ao fazer uma vistoria Ou o bombeiro Ao fazer uma vistoria Detecta que aquilo Não está de acordo Com o projeto Com todos os itens Que foram colocados No projeto Ela tem o poder de lacre Se esse poder de lacre Ou de embargo Fosse dado também Ao conselho regional De engenharia Que é o Confeia Nós teríamos condição De ir lá E embargar a obra Porque a gente sabe A dificuldade que um prefeito Tem quando ele embarga uma obra Ou quando ele embarga Um estabelecimento Vai meia dúzia De vereador lá Pedir para ele Que é para desbloquear Que aquele cara é eleitor dele O senhor sabe Que acontece isso E se fosse para o conselho regional Teria independência Porque ele ia falar Isso aí não é problema comigo Isso aí é problema Com o conselho de engenharia Eu não tenho como resolver Eu tenho problema aqui Que é a questão Da segurança pública Que é a questão Da segurança da população Então eu vejo Que a legislação Ela poderia Dar esse papel No conselho Do sistema confé É só para Dizer se tem um profissional Habilitado ou não A obrigatoriedade Tem um profissional Mas ampliar É o caso das obras inacabadas Esses orçamentos E tudo mais Que o conselho poderia ir Aí pergunta Mas o conselho poderia destinar Recursos para fazer esses laudos Para ir lá verificar Para parar Hoje a nossa lei também Não dá esse poder Eu tenho uma arrecadação Tenho recursos Mas não posso Pagar um profissional Para ir lá fazer o laudo Porque se ele fizer E o tribunal vier Para perceber Vai dizer que o dinheiro Foi pago Para algo que não estava Autorizado pela lei Que regulamentou O conselho Bastaria um artigo Um parágrafo Acrescentado no artigo Da lei 5.1994 Colocando para o conselho Prerrogativa Para que ele possa Desse recurso Que vem dos profissionais Ele poder também Destinar recursos Para fazer Essas vistorias Para fazer o que for Porque a princípio O proprietário É que teria que Contratar um profissional Habilitado Para fazer um laudo De vistoria A prefeitura Poderia colocar Nos dispositivos dela A exigência Desse laudo De vistoria De manutenção No prédio Para verificar Se preenche Enfim Quer dizer Tudo vai depender De uma legislação A nossa legislação Hoje ela é frágil Nisso aí E a gente tem Projetos tramitando Aqui nesse sentido No sentido de Ampliar Essa prerrogativa Porque o conselho De engenharia E agronomia Ele permeia Em todo o território Nacional É um milhão De fiscais Com conhecimento Técnico Com notório saber Para ir Até esses locais E dar essa contribuição Dizer Olha Prefeitura O senhor tem que Lacrar lá Porque olha O que está acontecendo lá Mas nós não temos Esse poder de polícia Eu posso chegar O fiscal nosso Pode chegar na porta De uma boate E o cara da nossa Não vai entrar aqui Não é seu papel Diferente do fiscal Da prefeitura Que pode ingressar lá Deputado E fazer a vistoria O nosso fiscal Chegar lá Ele vai ser escorraçado E posto na porta Para fora E ele não vai poder Fazer nada Porque ele não tem Essa prerrogativa Na nossa legislação Da nossa legislação Profissional Se colocasse Ele teria condição De ir lá E se ele não tem O poder de ir lá Porque ele não tem O poder de embargo Ele poderia ir lá Detectar Ter o acesso Garantir pela lei O acesso E ele ir para a prefeitura E falar Vocês deram o alvará lá Mas aquilo lá Não está de acordo Olha As portas de emergência Que colocar lá Não existem Aquela sinalização De piso Não existe Aqueles extintores Aquele hidrante Não está funcionando Nós estamos alertando Vocês aí Que tem que fazer isso Porque amanhã Pode acontecer Não seria mais pertinente Que o engenheiro Que fez o projeto Então tivesse a obrigação De dizer que o projeto Foi realizado De acordo com o projeto Que ele fez Sim, mas desde que Dê prerrogativo Para ele entrar No estabelecimento Mas a prefeitura Já faz isso A prefeitura Mas no fiscal Que é leigo Que nem profissional Não é Vai lá E dá o abit Desse poder legal Para os engenheiros Esse que eu estou colocando Para que a gente possa Ir lá verificar E aí sim Até assinar Eu assino aqui o termo De que tudo Que foi colocado Que está de acordo Mas o engenheiro Já assinou esse termo Ele entregou a obra Ele assinou o termo A obra está de acordo Com o projeto Sim, no dia que ele terminou Dali dois anos Será que aquilo tudo Está funcionando? Será que não existe Aquela porta de emergência Ou já lacrou ela? Não Presidente Espera aí Presidente Quando Eu sou colega Seu Já tivemos até aqui Uma audiência pública Eu vou fazer só uma intervenção Depois eu falo Na verdade Existe um projeto É apresentado A prefeitura Ela prova Se ela dá abit Ela tem que dar abit Em cima do projeto Se está em mudança No projeto E a prefeitura Deu abit A gente tem que Penalizar o prefeito Que é responsável Quem quer que seja dele Porque não poderia ter dado abit Mas a regra Em regra é essa O projeto O abit A prefeitura tem que dar Exatamente Do que foi o projeto O abit Era só isso Exatamente Se não tem Ele não pode dar abit Mas as vezes tem Deputado As vezes tem A porta de emergência Dá o abit Dá o avalado de funcionamento Está tudo ok O bombeiro foi lá Está tudo em ordem Foi embora Dali um tempo Aquele estabelecimento O cidadão vende o estabelecimento Para o outro O outro fala Desnecessário essa porta Laca essa porta Laca Ele está lá Com o avalado de funcionamento Tinha que ter A tal de vistoria periódica Porque aí É o laudo de manutenção E vistoria periódica Nós deputados Nós tivemos aí Deputados Naquela audiência Aquele projeto Tem que ser acelerado Mas como disse A deputada Alcione A hora que acontece O cidente Que dá aquela comoção Nacional A televisão faz aquele Ibope danado Porque a televisão A mídia A mídia Jornal Tudo Eles vêem Os porcentos do Ibope Se está subindo Se está descendo Não E não está errado Não Isso é irmão A mídia Ela trabalha assim mesmo Se não dá Ibope Ela não vende matéria Agora Nós não podemos Retrofinar Desse tempo Acontece agora Daqui a pouco Ninguém mais fala Em Santa Maria Como ninguém mais fala Da Marquise Que caiu no Rio de Janeiro Que caiu no Rio de Janeiro Como ninguém fala Mais daquela laje Que caiu São Bernardo No campo Como ninguém fala Todo mundo lembra Das áreas de risco Dos deslizamentos Aí Agora nessa época Dezembro e janeiro Que chove Que aparece o cidadão Lá Que comprou A televisão dele Ou comprou A geladeira dele Lá para a estação Na Casa Bahia E a hora que a gente Vê lá Flutuando Todos Os móveis dele Lá que ele comprou Ainda está com o carnê Pagando Fica todo mundo Poxa Mas por que Que Nós continuamos ainda Permitindo A ocupação Irregular Nesses locais E onde está A responsabilidade Do órgão público Na urbanização Na sustentabilidade Da urbanização E do planejamento Da cidade Essas pessoas Merecem Um lugar digno Para morar Todo cidadão Merece Um mínimo De dignidade Para ter sua habitação Num lugar seguro Ou Nós não sabemos Que quando chove É Deslizamento Acabamos de ver O acidente lá Na imigrantes Lá Houve um deslizamento Lá em cima Da sobretudo aquela lama Na estrada lá Com sorte Feliz Deu Morreu uma pessoa Podia ter morrido Muitas pessoas Naquele acidente Da imigrante lá Ou não Mas numa vida Duzentas vidas O número não interessa É uma vida humana Que foi perdida ali Por algum motivo E a natureza Ela reage A toda ação Corresponde A uma reação Igual Em sentido contrário A lei da física E a natureza Ela faz dessa forma Toda vez que nós Vamos lá E agredimos Ela responde Com a mesma força Para nós E eu entendo Segurança 100% Deputado Mas vai reduzir O problema Por fim A deputada Pergunta Ela falou sobre as Vistorias Eu já coloquei aqui Ela pergunta Se não é atribuição Legal do bombeiro É eles que fazem A vistoria Na questão de combate A incêndia A prefeitura Faz a vistoria Do imóvel Está tudo ok E todos os equipamentos De combate A incêndia É o bombeiro Que faz a vistoria E diz para a prefeitura Olha Elimite o documento Para a prefeitura Poder liberar o abito O que ganharia Transpidência Profissional Para a área Da engenharia Ganha Segurança Engenharia Significa Segurança E proteção Para a sociedade Assim como O médico Significa Segurança Quando a gente Vai tratar da saúde Assim como O advogado Significa Segurança Quando a gente Vai na LIDE Debater os nossos Conflitos de interesse No poder judiciário A engenharia Não é diferente Aí vem sobre Projeto Técnico É o último tópico Vou encerrar Eu disse que estava Longa as perguntas Aqui mas eu não posso Deixar me furtar De responder Quem é o responsável Técnico Pela elaboração Do projeto técnico Que prevê o sistema De proteção Contra incêndio As edificações Ou área de risco Engenheiro Profissional Habilitado Se preparou para isso Quem aprova O projeto técnico Os órgãos Competentes E obviamente O principal deles Se chama Prefeitura Municipal Não há atividade De empreendimento Que possa ser realizado No território Lá no município Sem que tenha A aprovação Da prefeitura O cidadão O cidadão não mora Na união O cidadão não mora No estado O cidadão mora Lá no município E é o município Que pela lei De ocupação Do solo urbano Que é uma lei De 67 77 Eu não tenho O número Mandava aqui Que garante Que garante ao município Essa prerrogativa Então É ela que Dá a palavra Final Obviamente Que tem o decreto Estadual No caso De combate a incêndio Em particular Que tem que passar Lá pelo bombeiro Como as questões Sanitárias Também passa Também por um órgão De saúde Do governo Do estado E que é normatizado Por decretos Do estado Então a gente Tem algum estado Mais avançado Em função Do número De acidentes Que ocorreu Naquele estado Se nós pegarmos As normas De combate a incêndio Do estado de São Paulo Obviamente Que os decretos Superam De outros estados Não porque é São Paulo Eu sou até mineiro Posso falar isso Com total isenção Mas porque Onde houve Mais sinistros Incêndios Foi lá Então Cada sinistro Que ocorre Eles aperfeiçoam O decreto estadual O que deveria Ter uma lei Federal Que viesse Dar um balizamento Somando com a BNT Que é a própria Projeto TEC Então A prefeitura E os demais órgãos Competentes A engenharia sanitária O corpo de bombeiros Se for questão de incêndio Projeto de combate a incêndio Em função Da dimensão E das características Do imóvel Lá do estabelecimento Quem faz a vitoria Depois que a obra Está pronta Para verificar em loco Se o projeto TEC Foi executado A contente O fiscal da prefeitura Com certeza Vem poder emitir o abismo E nos casos Do projeto de combate a incêndio O O bombeiro Que vai lá Verifica E emite Um certificado Que o bombeiro Fez Verificou lá Que estava tudo de acordo Com o que foi projetado Se as medidas de saída De incêndio Estão corretas Se a sinalização Para a rota de fogo Tudo isso está contemplado Nas normas Da BNT Que o profissional Observa Se pegarmos as normas Da BNT Esse conjunto De 60 normas É isso amor Tenho certeza Que está muito bem detalhado Muito bem explicado E o profissional Da engenharia Que se propõe A prestar Esse tipo de serviço Para os seus clientes E ele Com certeza Ele observa Porque ele foi ensinado E treinado Para isso E discutindo Inclusive Essas normas Com ele Na universidade E quem libera O alvará De funcionamento Do local Saberamente A prefeitura Não há como Funcionar o estabelecimento Sem ter o alvará Na prefeitura E ela não pode Dar o alvará Se não tiver tudo De acordo Com o que está projetado E aí É que eu digo Que esses alvarás Eles não poderiam Ser um alvará definitivo Tira o alvará E nunca mais Precisa voltar aqui É aquilo que nós falamos Deputado Naquela audiência pública Que fosse Tempo É Um Não definitivo Tempo horário O periódico Não usasse a palavra Periódico Que ela fica melhor De acordo Com a natureza Com a característica Do estabelecimento Com a idade Desse estabelecimento Poderia estabelecer Uma vistoria periódica A cada 5 anos Ou o imóvel novo 5 anos Depois a cada 2 anos Ou a cada 3 anos Enfim Tem uma legislação Que dimensionasse Isso aí Para que periodicamente Assim como nós Vamos no médico Fazer os nossos exames Fazer os nossos Check ups Para ver se nós Como nós Fazemos com o nosso Veículo Com o nosso carro Que a cada 10 mil quilômetros Tem que fazer a revisão Se você não fizer a revisão Do carro Você vai ficar na estrada Como as turbinas Do avião A manutenção Do avião Também é feita Senão daqui a pouco Começa a cair avião Por aí E por aí vai Com o prédio É a mesma coisa Tem que ter Periodicamente Uma vistoria Feita por um profissional Habilitado Um profissional Que tem um notório Conhecimento técnico Científico Para ir lá e detectar Olha Se não cuidar Dessa laje Que essa marquisa Vai cair Vai matar gente Aqui embaixo E por aí Adiante Eu agradeço aí A oportunidade E me coloca A disposição Deputado Otávio Leite Nem te deputado Eu pedi O que eu subi Um minutinho Aqui no meu lugar Paulo Pimenta Foi só Aconteceu isso Porque a deputada O senhor Apresentou aquela lista Grande A partir de agora Vamos ouvir Todos os parlamentares Deputado Paulo Pimenta Subrelator Deputado Marquesan Doutores Carlos e José Eu queria fazer aqui Três breves Ponderações Uma Eu vou invocar Um pouco A natureza Nossa brasileira De curiosidade Nós sabemos Que Há um conjunto De profissionais Da polícia Do corpo de bombeiro Enfim Da autoridade Do Rio Grande do Sul Nesse momento Ministério Público Dedicados A tentar A tentar Decifrar Sobre o episódio Sobre o episódio O desenho Que os jornais Trouxeram Os desenhos Enfim As informações Os senhores Sem qualquer pretensão De veredito Por favor Mas Estavam absolutamente Estavam absolutamente Desconforme É uma pergunta Apenas A título Curiosidade É evidente Que isso é um tema Que está sendo objeto Das autoridades Nas suas investigações Depois nós vamos ter Acesso a isso Bom Aqui se falou De normas A um nível Inclusive Internacionais Eu acho Que seria interessante Presidente Dos trabalhos Que nós Solicitássemos Ao nosso Itamaraty Para identificar Nos Estados Unidos Na França E na Argentina Foram três Nações Que tiveram Pelo que eu pude Pesquisar Acidentes E tragédias Similares Na Argentina Recentemente Inclusive Tem um movimento Muito grande Lá Da sociedade Chamada Para que Não se repita 195 jovens morreram Para exatamente Identificar Se houve Alguma imposição De norma Inovadora No sentido De garantir Segurança Eu acho Que seria Uma boa Providência E aí Indago Aos senhores Que tem relações Também Internacionais Se tem algum tipo De sugestão Em relação a isso O que nós Aqui falamos Naturalmente Dois tipos De normas As normas Eminentemente Técnicas E as normas Jurídicas Incorporadas Ao direito Brasileiro Dentro Da estrutura Piramidal Da constituição Leis complementares Leis ordinares Leis estaduais E municipais Eu pego Por exemplo Algo que Estive muito próximo Quando o vereador Na cidade do Rio de Janeiro Extraindo Das Das normas Da BNT Aquelas Vinculadas A pessoa Com deficiência E eu transpus Para a legislação Ordinária Municipal Por exemplo Os detalhes De inclinação De rampas Ângulos Tamanho Dos espaços Disponíveis Ao lado De um veículo Na hora Do estacionamento Veio para a pessoa Com deficiência Nós fomos além Para exatamente Detalhar Ao máximo O que A autoridade Municipal Edilícia De urbanismo Tem que Observar Para autorizar Algum tipo De construção Ou coisa do gênero Mas nós sabemos Que do ponto de vista Das edificações Como um todo Nós estamos E aqui já se falou Tratando de mais De 60 normas Que tem Inúmeros Mínimos Detalhes Etc A questão É o seguinte É Verificar Se exprimendo isso Quais seriam Os parâmetros Que são Absolutamente Inegociáveis Indispensáveis Para serem Respeitados Em todos Os Brasis Nós somos O primeiro E o terceiro Mundos Ao mesmo tempo Não Que Se Crie Um facilitador Ao terceiro mundo Uma prefeitura Mais fraca Mais Pobre Impótese Nenhuma Porque nós estamos Falando de vida E vida Ela existe No primeiro E no terceiro mundo Mas quais seriam Os denominadores Básicos Para que pudéssemos Incorporar Ao ordenamento Jurídico Nacional Que sejam Muito Importantes E nos assegurem Uma certa Tranquilidade Que se respeitados Uma coisa Estabelecer A regra Do ponto de vista Ideal Outra coisa É a regra Ser respeitada Porque nesse caminho Tem uma coisa chamada Natureza humana Tereços econômicos Desleixos Irresponsabilidades Despreparo Inaptidões Uma série de questões E a velha E clássica Química Explosiva Que é a junção Se traduz na junção Do carimbo Da gaveta E do jeitinho brasileiro Então Como combater isso Nós aqui discutimos Uma proposta Que apresentamos É que todos Estabelecimentos Onde Se Tem fluxo De pessoas Em grande número Enfim De entretenimento Lazer O que for Os alvarais Independente Estarem colocados Na porta Já existe tudo Que é canto Mas estarem disponibilizados Livremente na web Para que a sociedade Saiba Se aquele alvará De fato Foi Um documento Que autoriza O funcionamento De uma boate Ou De uma bombonière Como se descobriu Parece que essa semana Mais 15 casas De espetáculo Ou teatros Coisas do gênero E afins Foram fechadas Segundo o deputado Zuc No Rio Grande do Sul Então nós temos que tentar Encontrar uma saída Essa é uma proposta De dar Como combate Ao jeitinho brasileiro Aquela história A transparência Obrigatória e total Para que o pai saiba Que o filho está indo A uma boate E não A um restaurante Boate é boate Ambiente fechado As normas técnicas Exigem Muito mais rigor E muito mais detalhes A serem observados Então esse é um ponto Que eu queria abordar Queria saber a opinião Com os senhores E outro ponto Presidente É que nós temos que trabalhar É o seguinte A questão da punição Nesses casos A gente tem condição De avançar No rito mais sumário O rito sumário É muito bom Eu não desgosto Essa ideia não Do alvará Que é obrigatoriamente Não é que seja provisório Mas ele está limitado No tempo e no espaço Para que Haja a obrigatoriedade De se Fazer uma nova inspeção Que muitas das cidades Findam por encontrar A saída Que é o alvará provisório Que é jogado com a barriga E é cada vez renovado 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 Não Temos que encontrar Um caminho mais específico Então era isso Que eu queria perguntar Sobre as normas gerais Sobre o que seria Normas gerais internacionais E o que seria Assim o supra-sumo Daquilo que É minimamente necessário Para se dar Tranquilidade E o que os senhores Acham dessa proposta Da transparência total Do alvará Obrigado deputado Otávio Leite Nós vamos Ouvir agora A manifestação Do deputado Augusto Coutinho E depois do deputado Marquesan E solicitar que Os nossos convidados Por favor Responda Em bloco Os questionamentos Bem Senhor presidente Nobres deputados Deputadas Companheiros Cumprimentar O representante Da BNT O Carlos Amorim O representante Do CONFER Senhor presidente José Tadeu Presidente Eu De fato Tenho Dito isso E disse Na última Última oportunidade De intervir Nessa comissão De que Entendo Que não falta Legislação Não falta Norma Não falta Engenheiro Não falta Nada Só falta Cumprir A legislação E responsabilizar A quem não cumpre Esse é o nosso Entendimento Eu Sou engenheiro Civil por formação E trabalhei No setor Durante Alguns anos E Conheço Muito bem O nível Técnico Apresentado E de estudo Em cada norma Da BNT É devidamente Responsável É devidamente Avaliada Testada Pensada Calculada Reavaliada E é uma coisa De extrema Importância E acho que não Cabe aqui Ao governo E ela funciona Bem porque não tem Mão de governo E aí funciona Porque não tem A ingerência Pública Nessa Relação A mesma Serve para O CREA Os CREAs Em cada estado Na verdade Eu entendo Como disse aqui O deputado Otávio Leite Que O que nós Precisamos É Criar Alguns parâmetros Básicos Para que sejam Cumpridos Em No Brasil No Brasil No Brasil todo Mas é importante Que a gente Tenha o sentimento E o cuidado De preservar O controle Urbanístico Que é de cada Cidade Que é de cada Região Que é a sua Peculiaridade O Brasil É um país Como disse O deputado Otávio Leite São vários Brasis O Brasil Do primeiro Mundo E o Brasil Do terceiro Mundo Mas a gente Precisa ter Padrões básicos E daí Respeitando Na verdade A peculiaridade De cada Município E no qual Cabe aos Municípios O controle Urbanístico Da sua Cidade Agora É fundamental Que se faça É Exatamente A punição Pela falta Do cumprimento Dessas legislações Observa-se que O caso Episódico Específico Da tragédia De Santa Maria A gente Precisa ter um Porquê E ter Uma Saber a responsabilidade Se da prefeitura Se do governo Do estado Do corpo De bombeiro Porque a gente Sabe que responsabilidade Houveram Para que isso Ocorresse Então Senhor presidente Eu Eu queria Na verdade É de nossa Autoria Inclusive Um projeto Que tramita Nessa casa E que por Várias ocasiões Foi falado Aqui pelo Presidente do Confer Que teve presente Uma audiência Pública Que nós fizemos Sobre um projeto Que nós temos De manutenções Prediais Que esse projeto Engloba A questão Do incêndio Mas ele Não se resume A isso Ele resume Ele também Vai se estender A marquise De um prédio Que vem abaixo Ele vai continuar Se estendendo A um prédio Que vai abaixo Como foi o caso No Rio de Janeiro E que hoje Senhor presidente Diversos prédios Pelo Brasil Afora Correm perigos De ir abaixo Porque na verdade No Brasil Não se tem uma coisa Que é a cultura Da manutenção Precisa-se ter A cultura Da manutenção O presidente do Confer Disse aqui Sabiamente E Que O concreto Ele é Como tudo na vida Ele precisa De manutenção As pessoas acham Que faz uma estrutura De concreto E ela é Adiaterno Nunca mais Ela vai acontecer Nada com ela Isso não corresponde A realidade Existem fatores Externos Que agem Sob um concreto Sob uma edificação E pode vir fazer Com que ela venha abaixo Ela cai do nada Não Ela sempre dá sinais Que vai cair Ela não De repente O prédio Não desmorona A não ser que venha Algum motivo extra Que aí foge Do controle humano Mas Então O que se precisa fazer E a gente já ofereceu A essa casa Seu presidente E aí eu acho que Eu pediria que a própria comissão Junto com Os nossos relatores Assumissem isso Porque é fundamental Que a gente faça andar Esse projeto Que tem aqui Que é um projeto Que no meu estado Já é lei Quando fui deputado estadual Eu fiz Que é exatamente Criando regras E criando responsabilidade Não adianta a gente Chegar aqui E querer Atribuir ao estado Ou a prefeitura A condição Ou a obrigatoriedade De estar fiscalizando Ou vendo Prédios privados É impossível É completamente impossível Você chegar Para uma prefeitura E exigir Que ela comece A fazer Todo ano Uma avaliação Em todos os prédios Que existem Mas é possível Você obrigar De que de tanto Em tantos anos Os prédios Sejam revalidados A sua A sua Vamos dizer A sua O seu funcionamento Né E Ou seja Revalidado Em alguns municípios Já existem isso Inclusive Tem o habítese Tem o aceitese Né Ou seja Já é Um segundo momento Mas que a gente diga Que tem de ser feito E para ser feito Se não for feito Gente vai ser responsável E aí Pode ser responsável Porque todo prédio Tem um síndico Todo prédio Tem uma empresa Que administra E se ele tem dono O responsável É o dono Então a gente Tem de ter o cuidado Exatamente De colocar A responsabilidade Sobre esses entes Sejam eles públicos Ou privados E isso A lei Que a gente fez Que pode ser Aperfeiçoada Ela De fato Ela acolhe A todos esses pontos De forma que Eu quero dizer Presidente Para sintetizar O que Nós precisamos fazer No meu entender É que a gente Precisa fazer E criar um parâmetro Básico De legislação Para que seja Cumprido no Brasil E acima de tudo Criar Penalidades A quem não Cumprir Porque não é Falta de lei E nem falta De engenheiro E nem falta De norma Que aconteceu O que aconteceu Em Santa Maria Obrigado Deputado Augusto Deputado Nelson Marquesa Por favor Eu preferia Que o deputado Paulo Pimenta Até estivesse aqui Deputado Azul Porque eu acho Que nós vamos ter Que dividir Essa comissão Como a Assembleia Legislativa Do Estado do Rio Do Sul fez A Assembleia Legislativa Seguiu seu regimento E fez Duas comissões Uma para estudar Reformulação Legislação E outra Deputado Reis Para acompanhar Especificamente As investigações Porque Nós estamos Direcionando Todos os caminhos Aqui Para que a gente Reformule a legislação O que é extremamente pertinente E vai ficar Absolutamente inviável Fazer qualquer relatório Se manifestar Sobre o que está acontecendo No Rio do Sul Eu queria Pedir um parênteses aqui E pediria Para a secretária Shelly Relatar-se no microfone Quais foram As respostas De cada órgão Dos requerimentos Que nós fizemos Pedindo As informações Por favor Secretária Sim Registrado Foi enviado Foi enviado Um ofício Ao Ministério Público Do Estado Rio Grande do Sul Solicitando As providências Para as informações Fiz um contato Eles não me informaram Nada Para a comissão Até o momento Hoje Por volta de 13h30 Eu fiz uma ligação Ao procurador-geral E foi me informado Que Por a secretária Isabel Que ela está Com o documento Para ser despachado Com relação Ao ofício Que foi enviado Ao Coronel Fábio Duarte Lá da Brigada Militar Do Estado Rio Grande do Sul Foi me informado Que Foi enviado Ao Comando Dos Bombeiros Que é o Coronel Guido Melo E está Aguardando Foi reiterado Ontem o pedido Também não tem Nenhuma informação Ao Chefe de Polícia Civil do Estado Do Rio Grande do Sul Doutor Ranolfo Eu fiz também O telefonema Hoje Por volta Desse mesmo horário 13h40 Por aí E me informaram Que foi repassado O pedido Ao delegado Marcelo Alegone E O delegado Marcelo Alegone Encaminhou o pedido A primeira delegacia De polícia Lá de Santa Maria Entrei em contato Com a delegacia E a delegacia Me falou Que estava Com o delegado Marcos Viana E eu consegui O celular dele Liguei para ele E ele me disse Que não enviou A documentação Ainda Porque a máquina De Jerox Estava com problema E Por fim Por último O prefeito Sérgio Achimer Foi enviado Também ao ofício E eu falei Hoje com a secretária Dele E me foi informado Que a procuradoria Do município Enviará a documentação Até amanhã Pelo correio É a única Obrigado secretária Eu apenas Acho importante A gente falar isso Porque O delegado Quer concluir As investigações Agora No final Dessa semana E aí Eu escutei aqui O senhor diretor Da BNT O doutor Carlos Falando sobre as normas E algo que eu acho Que é mais ou menos A gente tem Um certo sentimento De que as normas E a regulamentação De alguma forma Elas já existem Precisam ser cumpridas E a gente sabe Que a gente não pode Nos defender Dizendo que desconhece A legislação brasileira Só que esta legislação Ela não é pública Ela é privada Para ter acesso Tem que pagar Então fica difícil Dizer Condenar alguém Porque não cumpriu Determinada norma Se esta pessoa Tem que pagar Para ter conhecimento Dessa norma Aí A gente Pergunta Não Mas o engenheiro Ele é obrigado Ele é obrigado A ter conhecimento Dessa norma O bombeiro É obrigado A ter conhecimento Dessa norma O servidor Da polícia Da Da prefeitura É obrigado A ter conhecimento Dessa norma O ministério público Que avalizou as obras Na boate É obrigado A ter conhecimento Mas o inquérito Vai concluir agora Indiciando Só os donos Da boate Que não são Da prefeitura Que não são Do ministério público Que não são Do corpo de bombeiros Enfim E que não tem A obrigação Legal então De conhecer Essas normas E Eu Particularmente Como relator E como gaúcho Estou frustrado E desconfiado Dos caminhos Porque ele não disse Que nos liberou A polícia civil Cópia do inquérito Nos informou isso? Não O ministério público Não nos encominhou Cópia De um Termo de ajuste de conduta O ministério público É quem Está ansioso Para apresentar Denúncia Por crime Doloso E é evidente Que todos nós sabemos E aqui A própria deputada Eucione falou Que a gente Esquece Que a sociedade Esquece Existe um movimento Que o deputado Zuc Agora fez um requerimento E a gente assinou Aqui para convocar Qual é o nome Do movimento Deputado Zuc Que não se repita Que não se repita É o mesmo É o mesmo Para que não se esqueça Então é É o mesmo É evidente Depois de um anúncio Da polícia civil Onde esses jovens Serão apresentados Como responsáveis E provavelmente O são As exigências Da sociedade Com relação As autoridades públicas Que aí sim Tem obrigação De conhecer as normas E de fiscalizá-las Vai diminuir Então eu acho Que é Extremamente importante A gente esperar Essa semana Que passar A gente aprovar E foi assinado ontem Pelo deputado Pimenta O requerimento Que nós aprovamos Semana passada De que essa comissão Tenha estrutura Para que a gente possa Deputado Pimenta Aprovar com urgência E que seja dada A esta comissão Uma certa estrutura Porque se não No que se refere A acompanhamento Na investigação Essa comissão aqui Ela vai se tornar Um instrumento Patético Vai se tornar Em uma balela E aí eu acho Que será Uma lástima Então eu quero Deixar aqui Para a gente pensar Isso não é uma posição Formada minha Da hipótese Da gente Se continuar Nesse rumo A colaboração Dos órgãos públicos Vire a dividir Essa comissão E aí eu quero Perguntar então Pergunta rápida aqui Até porque As perguntas Deputado Elcioni Já foram Bastante abrangentes E com algumas Observações Deputado Zul Deputado Pimenta Do nosso deputado Amigo Deputado Coutinho Aqui Nós já tivemos Uma amplitude Aqui nas respostas Se o senhor Teria trocado Especificamente Sobre Santa Maria Pelo que o senhor Viu Dizer algumas normas Que são evidentes Claras Da BNT Que não foram Seguidas Lá Pela boate Aqui Pelas notícias Que o senhor tem E a gente sabe Que isso é uma Não é Não será algo Como disse aqui Nosso deputado Otávio Leite Definitivo Enfim Mas pelas notícias O que efetivamente Está em desacordo Com as normas Da BNT E segundo Se os cursos De oficiais De bombeiros E eu não sei Em quais estados Efetivamente Eles existem E são obrigados Se eles não seriam Mais completos Que um curso Para questão De incêndio Do que um curso De engenharia civil Sem uma habilitação Específica Em incêndio E se o senhor Acha que Os bombeiros Do Brasil Especificamente Se o senhor Tiver condições De falar Do Rio Grande do Sul De Santa Maria Tem condições Para dizer Se um Plano de prevenção E combate a incêndio Está adequado E se um local Pode efetivamente Funcionar ou não Se tem as condições De receber Aquele número De pessoas Era isso Deputado Luiz Carlos Jais Senhor presidente Os expositores Apenas uma colocação Não especificamente Com relação a BNT Ou com relação Com o FEA Já se debateu Bastante esse tema Mas na linha Que o deputado Marquesan coloca A gente entendeu Aquele dia Que estivemos lá Tão solista O delegado O chefe de polícia Os bombeiros Todo mundo Só nós tivemos Com o Ministério Público Mas todo mundo Já semana que vem Segunda-feira Estarão aí as informações Já se passaram Duas semanas Praticamente Três semanas Daquele dia Que a gente esteve lá Então eu estranho Aquilo que deveria estar aqui E que eles Olha está tudo disponibilizado Não sei quem já está acessando O subrelator Da nossa comissão Deputado Marquesan Até agora Não tem esse material Então a secretária Agora confirma A que ligou Para o chefe de polícia Que ligou Para o Ministério Público Bom Então de que forma Presidente A gente podia De uma certa forma Uma certa pressão Afinal Nós precisamos Desse material Para que o deputado Posse debruçar Como subrelator Dessa matéria E mesmo a própria questão Da estrutura De alguém Para auxiliá-lo Nesse processo ali Importante Deve ser centenas Já Alguns milhares De páginas Para que eles possam Se debruçar Nesse relatório Uma questão São as normas É um novo projeto Isso nós vamos desenhar Alguma coisa aqui Com o auxílio do Embriente Com o auxílio do CONF Do CREA De outros tantos especialistas Na matéria Mas a preocupação É com relação ao relatório Eu vi aonde Deputado Marquesan Que já A defensoria pública Já estaria entrando Com uma ação Para condenar A prefeitura E condenar Os bombeiros Quer dizer O Estado do Grão Sul Em nome dos bombeiros Para já Vistas a indenização Isso correu na imprensa Ontem lá Então já Essas questões Estão existindo E nós ainda não temos Aqui na comissão As informações Para que essa comissão Sugeriria Deputado Marquesan Alguém que lhe assessorasse E a gente pudesse Numa outra sessão Debater o relatório em si Essas investigações todas Que a polícia civil Já está fazendo lá E o próprio ministério público A própria defensoria Não foi falado Da defensoria aqui Mas Eles já estão propondo ação É o que a imprensa Do Rio Grande do Sul Já divulgava ontem Eles já devem ter Com base Nas Digamos assim Nos depoimentos Que tem lá Eles já estão formando Juízes Já estão montando Uma ação E nós precisaríamos Ter essas informações Aqui deputado Pimenta É só essa a colocação Deputado Augusto Coutinho Presidente É muito breve É só uma coisa Pelo que eu entendi É verdade Que a primeira reunião Eu cheguei Atrasado Mas Pelo que eu entendi Essas duas subrelatorias Uma era para Oferecer um relatório Quanto a uma legislação E o outro Seria da apuração Então eu acho que Eu não entendi Por que o deputado Marquesan Acha que deve ser Ter mais um desdoblamento Disso Segundo lugar Presidente É que eu acho que objetivamente É fundamental Que se marque Uma ida oficial Da comissão lá Para que se tenha De fato A gente possa se posicionar E aí Que essas pessoas Respondam Ao que a gente está pedindo Porque senão A gente vai cair no discreto E aí A Câmara Se descredencia Todos nós E principalmente Vocês que são Da bancada gaúcha Ok Antes de passar a palavra Para os expositores Concluírem suas intervenções Nós tivemos uma série De manifestações De internautas Vou colocar algumas perguntas Para os senhores Que puderem anotar É uma questão de ordem Sr. Presidente Eu queria sugerir Que a gente fizesse Uma rápida inversão de pauta E votasse os requerimentos Para depois continuar Caso contrário Nós podemos ter problema de coro Mas não tem problema de coro Já temos o coro Coro Não precisa ter o coro presencial Se existe no Brasil Estatística Que aponte incêndios Algum órgão específico Que tenha esse tipo De informação E o IBGE Poderia também recolher Esse tipo de informação No censo Não é O Sr. Daniel Steven Berg Pergunta sobre A existência de cursos De especialização Em gerente incêndio No Brasil Se poderia haver Alguma indicação Ministério da Educação No sentido Sobre a ideia Que já foi apresentada Numa outra audiência Numa espécie De um selo De qualidade Que estabelecimentos Que cumprissem Todas as regras As normas Pudessem ter Como uma sinalização Clara Para o cliente Que aquele estabelecimento Está dentro das normas O Sr. André A que Pergunta Se os Engenheiros Mesmo sem ter Uma capacitação Para segurança Contra o incêndio Tem a habilitação Para poderem Aprovar E fazer Esse tipo De projeto Entre outras perguntas Eu quero Só colocar Uma questão Eu confesso Que eu tenho Tenho uma Dificuldade Para entender Essa relação Da BNT Com a sociedade Pelo que eu estou percebendo Ela é uma É uma norma Mais para profissionais Ela Ela é uma norma Mais voltada Para profissionais Da área da engenharia Ou de outras áreas Que Vão executar Um determinado Serviço Ou alguma coisa No entanto Até Coloco Como questionamento O Código de Defesa Do Consumidor Ele fala Que não poderão Ser colocados No mercado Serviços Produtos Que não Conheçam Não considerem De acordo Com as normas Então veja bem Um determinado Produto Que vai ser vendido Uma determinada Dando um pouco Não tem A exigência De um profissional Livro de engenharia Ou de outra área Para que esse estabelecimento Funcione Para que esse produto Seja comercializado Vamos lá No ramo De alimentos Ou Tem tantas atividades E essas normas Pelo que eu percebo Elas são De conhecimento Muito restrito Como o senhor Mesmo colocou Havia uma dificuldade Até dos profissionais Da área de engenharia De acessá-la Eu não sou advogado Mas tem alguma coisa Na lei Que diz assim Que ninguém pode Alegar o desconhecimento Da lei Eu não sei também Se é possível Dizer que ninguém Pode alegar O desconhecimento Da norma Da BNT Na medida que ela Se ela não é pública Se ela não é privada Que ela não é Uma lei Ela é privada Até que ponto Eu posso Existir Eu estou fazendo Um questionamento Não pode presidente Porque Um projeto Qualquer projeto Que é assinado Por um engenheiro Ele é feito Pelas normas Da BNT Se ele é aprovado Você já tem Um responsável Pelaquele projeto Mas eu questionei Por exemplo O nosso A BNT Se pode Um código De obras De uma prefeitura Por exemplo Está em desacordo Com as normas Da BNT Ele me disse Que pode Você pode Que não há Uma obrigatoriedade Então por exemplo Nada nova Da BNT De que porta De emergência É assim Mas pode O código A gente pode Fazer uma lei Uma lei federal Dizendo que Tudo tem que ter A norma Aprovada Pelas normas Da BNT Eu estou tentando Construir um raciocínio Exatamente nesse sentido Porque pelo que eu percebo Hoje Mesmo que a norma Da BNT Diga que porta De emergência Tem que ser assim Assim assado O fato do município Ter optado Por um outro A outra legislação Esta norma Não ter sido observada Ela não tem Nenhuma sanção Não há nenhuma responsabilidade Para o fato De que alguém Não a cumpra A responsabilidade Do profissional Que desenvolveu o projeto Responsabilidade civil Ele não observou As normas As regras Ele vai ser Responsabilizado Perante a justiça Não tenho dúvida Nenhuma Agora Sim Mas quando há um conflito Por exemplo Entre o que Dispõe o código de obra O código de postura Com aquilo que prevê A BNT Então A palavra está à disposição Dos senhores Para as suas conclusões Eu vou procurar Sintetizar E responder Especificamente Com relação A essas perguntas Dos internautas Eu vou tratar Apenas de um aspecto Do selo de qualidade Quer dizer Isso pode existir A qualquer instante Um selo de qualidade Existe hoje O IMETO O IMETO É o Organismo De Acreditação Brasileiro E pode-se Evidentemente Se desenvolver Toda uma metodologia Para que se certifique Via terceira parte Ou via autodeclaração Da forma que for Pelos critérios Que sejam estabelecidos Já existem Mecanismos desse tipo Eu não veria Nenhuma dificuldade Em que isso fosse criado Tá Que as normas existem Seria apenas Uma maneira de estruturar E o próprio IMETO Se ele se dispusesse A fazer esse tipo De coisa E aí eu cito Por exemplo Deputado O caso do brinquedo Os brinquedos Tem normas E todos os brinquedos Tem que ser vendidos Com aquela marca De conformidade Que aquilo É uma exigência Do IMETO O IMETO Baixou um regulamento Dizendo que todo Brinquedo Para ser comercializado No território brasileiro Tem que ter uma marca De conformidade Tem que atender As normas da BNT Então todo brinquedo Tem lá Pode olhar na caixa Tem lá um selo Que diz que ele segue As normas Tais e tais Se não Não pode ser comercializado Mas é uma legislação federal Que tem a ver com Segurança Saúde De criança Então fica ainda No âmbito federal Com relação A outra Questão Que foi feita A BNT Está à disposição Para levantar Qualquer tipo De norma Que exista lá fora E evidentemente Há uma tendência Cada vez maior Inclusive estabelecida Pelo próprio Comércio Que a gente tem que seguir As melhores práticas Internacionais Quer dizer Não posso fazer Uma norma Tupiniquim Esquerda Usando esse termo Esquecendo as melhores Práticas internacionais Quer dizer O nosso cidadão É um cidadão Não posso tratar O nosso cidadão Como um cidadão De segunda Eu tenho que seguir As melhores práticas É óbvio E isso é uma questão Às vezes complicada Porque não existe Meia qualidade Não existe Quer dizer Muitas vezes Se chega num município Uma micro e pequena empresa Ela fala assim Puxa vida Mas essa norma Eu não posso atender Porque eu sou um micro Pequeno empresário Então eu não posso pensar Numa micro Numa pequena segurança É uma coisa complicada Certas coisas Então Como Tratar isso Uma outra coisa Que foi feita Uma pergunta Foi feita Pelo deputado Nelson Marquesan Filho Pelo deputado Do Rio de Janeiro Otávio Leite É com relação A causas críticas É muito difícil Quer dizer Primeiro A perícia É um assunto Muito sério Eles estão Refazendo Reconstruindo a boate Para tentar Periciar Então seria muito Seria talvez um pouco Leveria da minha parte Se eu dissesse Quais foram os eventos críticos E aparentemente A mesma coisa Quando cai um avião Na verdade Não é um evento É uma série de eventos Se ele tivesse soltado Aqueles fogos de artifício E o teto Não fosse inflamável Provavelmente Não teria acontecido nada Se ele não tivesse colocado Se ele tivesse Mas neste caso Existe algo Que ele fez ali Ou o teto Estava fora da BNT Aparentemente Aí eu só posso dizer O que eu li O que eu li É que ele Havia uma reclamação De terceiros Com relação ao barulho E ele colocou Uma espuma Essa é tipo Espuma de colchão Mas a espuma É contra a BNT Que é uma espuma Que quando pega fogo Gera um gás Extremamente tóxico É o que eu li É a notícia Que eu li Não, não, ok Esse é o fato Mas o que disto Está em desacordo Com alguma norma Da BNT Aquela espuma Utilizada Não é uma espuma Adequada Aquele tipo De utilização Aí que Se você não tivesse Perigo De fogo No local Pode ser Que possa utilizar Mas existe Alguma norma Da BNT Que proíbe Aquela espuma Não Porque em todas As rádios TVs Do Brasil Aquela espuma Existe Não, mas o que existe Não é uma norma Que proíba Mais uma coisa Numa rádio Numa TV Num estúdio Que você tem Uma, duas pessoas Ou três, quatro, cinco pessoas Aí vem uma outra pergunta Quer dizer Será que a casa Também estava superlocada Então é uma sucessão De coisas erradas Pelo que eu Não, eu entendi Eu estava perguntando Exatamente só no que se refere A BNT O que eu tenho na realidade O que a BNT tem É uma norma de Inflamabilidade E o que que acontece Quando aquela espuma Atinge uma determinada Temperatura E pega fogo Vamos assim dizer E que tipo de De gás sai Quando ela pega fogo Agora Evidentemente Então isso existe Agora Cabe Se fosse que Pelo que eu li também Pelo que eu ouvi Nenhum engenheiro Foi responsável Por indicar A aplicação Daquela espuma Que A gente não sabe Não, é isso que eu li É por isso que eu disse É o que eu li Eu só queria dizer O seguinte Certas coisas acontecem Por exemplo Uma das primeiras organizações De normalização Que existiu É uma organização Criada nos Estados Unidos Chamada Underwhite Laboratories Ela foi criada no final do século XIX Quando houve aquele grande incêndio em Chicago Ela foi criada E nós temos uma relação muito boa Com todas essas organizações Então nós estamos hoje Totalmente abertos Deputado Para trazer as melhores práticas Relativas à Prevenção de incêndio Eu só queria lembrar Essa comissão Que nós tivemos Um acontecimento semelhante Que só não foi maior E pior Que Santa Maria Que foi aquele desabamento Daqueles prédios no Rio de Janeiro Só não foi pior Porque foi às oito e meia da noite Se fosse No horário comercial Teriam morrido Seguramente Muito mais De 239 pessoas E uma coincidência É na mesma rua Da BNT No Rio de Janeiro Na rua 3 de Maio Não, aí não foi incêndio Foi um problema Aquilo que o presidente Tadeu disse O prédio foi aprovado Só que Uma série de reformas Foi feita ao longo Da vida útil desse prédio Desrespeitando Os Princípios básicos Do projeto original A BNT fica Para quem conhece bem Rio de Janeiro Ela fica na Praça Avenida 3 de Maio 13 Onde funcionou Durante muito tempo Para quem conhece bem Rio de Janeiro Isso é uma referência clara Onde funcionou Durante muito tempo O cordão do Bola Preta Isso é muito conhecido Era um bloco de carnaval Muito conhecido E agora Recentemente A gente foi fazer uma reforma Na BNT Fazer uma reforma E fomos à prefeitura Procurar as plantas O prédio é da década de 40 Fomos à prefeitura Procurar as plantas Do prédio Para saber As cargas que existem Como é que foi feito Qual é a estrutura Qual é a estrutura do prédio O que pode quebrar O que não pode quebrar O que pode fazer Surpresa Não existem as plantas No prédio da BNT As plantas Na prefeitura do Rio de Janeiro E provavelmente Isso se repita Por N municípios E uma coisa também Que eu estava Não existe um engenheiro Em cada município brasileiro No verdade Infelizmente Essa é uma outra realidade Quer dizer Se a gente Não existe Nós temos 5.600 municípios Se não me engano E não Seguramente Tem muito município Que não tem um engenheiro Eu acho que eu Eu acho que eu tenho Respondido Obrigado Presidente Deputado Companheiro Pimenta Eu vou começar Ao inverso Em vez de começar Respondendo Para as colocações Do deputado Otávio Leite Vou já começar Fazendo um contraponto Aqui com A indagação Do coordenador As normas técnicas Contempladas No Código do Consumidor Ela não é uma lei Elas são Normatização Regras técnicas Que um profissional técnico Tem que observar Para que A atividade O empreendimento Que ele é o responsável Dê segurança E qualidade E economia É três coisas Que abrange A contratação De profissional habilitado É a questão econômica A qualidade técnica E a segurança São os três Parâmetros Que faz com que a lei Obriga a contratação De um profissional Então a pergunta Que eu faço Deputado é o seguinte Por que Que o contratante O empresário O cidadão A pessoa Que vai Construir algo Ela é obrigada A contratar Um profissional habilitado Por que Que a lei Do país Determina isso Porque é o profissional Habilitado Que tem o conhecimento É ele que tem A responsabilidade De ter o conhecimento É ele que tem Que conhecer as normas técnicas E ele tem que saber Como é que se aplica Essas normas técnicas Por isso que a lei Obriga Olha Se você não contratar Um profissional habilitado Que tenha esses conhecimentos Você não pode realizar Essa atividade E quando ele realiza Ao arrepio Sem ter esse profissional É meramente Uma contravenção penal Quando deve ser crime O exercício ilegal Da atividade Da engenharia e da economia É muito grave isso Uma pessoa que não é habilitada Executar algo Que possa colocar em risco Estou falando em tese Estou citando No caso de Santa Maria Estou citando A questão legal Então Entendo que Que É O conhecimento técnico O conhecimento Envolve o conhecimento Das normas Faz com que A obrigatoriedade De quem faz Quem pretende ter O seu empreendimento De atividade Contrate o profissional Habilitado A prefeitura O fato dela Do código de obras Algumas Nem observar A BNT Ou observar Ela faz as exigências mínimas Que o profissional Tem que cumprir Aquilo que está lá No código de obras Mas o profissional Que detém o notório Saber técnico Ele pode Atender aquele mínimo Da prefeitura Deputado Continho E ir além Ele pode colocar mais Por exemplo Às vezes o recuo Olha a prefeitura Que exige um recuo Lateral de 2 metros E o frontal de 5 E o profissional Quer deixar o recuo Com 3 metros E com 8 Não há problema nenhum Ele está indo Além do que a prefeitura Exigiu Ele pode? Pode E no caso do combate Incêndio Independentemente De exigir ou não Ele deveria Colocar Todo O cabedal De conhecimento dele Principalmente Das normas técnicas 60 normas técnicas Voltando então Lá agora Ao Deputado Otávio Leite A gente tem que lembrar O seguinte Nós temos o Ministério Público Federal Nós temos a prefeitura Nós temos o bombeiro Nós temos o sistema Confecréia Nós temos A defesa civil Nós temos todos Esses órgãos públicos Que caracterizam Serviço público Por exemplo Confec é serviço público federal O que é uma autarquia federal? O que é serviço público federal? O que é serviço público? É servir ao público Mas cada um desses órgãos Que eu citei Ministério Público Bombeiro Prefeitura Defesa Civil Cada um tem uma lei federal Dando o papel de cada um O papel do CRE é diferente O papel da prefeitura Que é diferente O papel do Ministério Público Enfim Temos papéis diferentes Mas nós temos um objetivo comum Que todas as nossas ações Previstas em várias leis Convergem Para a segurança da população A segurança Dos empreendimentos E dessas atividades De engenharia Então aí é o que converge Por isso Eu vejo Que Uma colocação Que foi feita aqui Pelo deputado Otávio Leite De uma Normatização Que contempla Regras Aquelas regras Inegociáveis Como normas gerais Que Não precisa ser Sessenta normas Mas compactar Num documento Determinadas regras Que são Inegociáveis E eu não sei Como é que funciona Eu não sou deputado Mas eu posso perguntar Aí pra vocês Se me permitem Fazer a pergunta Não poderia De imediato Nesse momento Que tá todo mundo Sensibilizado Porque depois passa um tempo Aí só quando acontecer Outro acidente Que vamos voltar Uma medida provisória Que contemplasse Todo Esse Num primeiro momento Esse Esse Essas sínteses Essas normas Inegociáveis Numa medida provisória E depois Já pra atender A sociedade E depois isso Ser discutido No congresso Pra virar Uma futura lei Eu não sei Como é que funciona Mas eu vejo Que há necessidade De ter uma resposta Imediata Porque a sociedade Ela tá cobrando Não é? Então É uma colocação Que eu passo Nesse sentido O deputado Marquezano Também colocou Sobre cursos Incêndio Pra oficiais E ter formação Engenharia Civil Seria o ideal Deputado Seria o ideal Que abrisse os cursos Ah Uma lei Não muito distante Que fala Do bombeiro civil Pessoas Da iniciativa privada Até poder Atuar Nessa área Mas os bombeiros Hoje Eles não são Obrigados A ter uma qualificação Técnica Específica Eles não tem competência Então Para analisar Um plano de prevenção Combate a incêndio Eu entendo Que deveria ter Mas não há uma legislação Que determina Ou então Que se criasse cargos E funções No corpo de bombeiro Que se fosse preenchido Por profissionais Da engenharia Inclusive Com curso de especialização Que é uma das perguntas Que os internautas Fazem aqui Deputado Sobre curso de especialização De segurança contra incêndios Os bombeiros Têm dentistas São dentistas São bombeiros São oficiais Né Os bombeiros São oficiais Que são advogados São oficiais Os bombeiros Não A polícia militar O exército Até Comparando Os bombeiros Não tem Um cargo Para Tem que ser preenchido Com esta qualificação Seja de engenharia Ou seja Algum curso Misto Na área Enfim Não tem Não tem Deveria ter Inclusive a área Que aprova Os nossos projetos São aprovados Por leigo Porque o bombeiro Nesse caso Ele é um leigo Na questão Do conhecimento Técnico De projeto Ele não é um profissional Da engenharia Inclusive É muito Discussão Dos conselhos De engenharia Com relação A essa questão Das aprovações Dos projetos No bombeiro Entendo que tem A formação E também fala Das condições Para funcionar Se está em condição De receber O número de pessoas Então veja bem Obviamente Quando você vai dimensionar Você tem que fazer Determinados cálculos E é por isso Que o projeto De combate a incêndio Está vinculado A metragem quadrada Do estabelecimento E do número de pessoas Que vai estar ali No caso De grande concentração De público Aí eu pergunto Lá no caso Santa Maria Pelo menos O que a gente vê No jornal Vê no que foi publicado Para a pessoa Sair externamente E fugir Daquela fumaça Tinha alguma coisa Tinha alguma saída Além daquela porta De quatro metros Por onde ela entrou Era a mesma Porta de entrada Era a porta de saída E com quatro metros E com toda essa dificuldade Que a boate Ela é Ela não é Totalmente iluminada Como está essa casa Ela é Penumbra Escura Como é que eles iam sair Todo aquele contingente Não falam que eram Seiscentas pessoas Que estavam lá Outros falam que a capacidade Era para mil Outros para mil e duzentos Mil e quinhentos Eu não sei Qual era o número Gostaria de saber O número exato De pessoas Dá para sair Se tivesse a capacidade De mil e duzentos pessoas Se tivesse mil e duzentos pessoas Quanto tempo levaria Para sair todo mundo Põe a mesma porta Que entrou de quatro metros Mas foi aprovado por engenheiros Não Foi aprovado pela prefeitura Se não Projeto de engenheiro Tinha um cursinho Que funcionava lá Funcionava com o projeto de engenheiro A obra foi feita Com o projeto de engenheiro O ministério público aceitou Tinha O ministério público Avalizou lá um projeto Contra o som Projeto de dois engenheiros A informação que noticiou a imprensa É que o Alvará Eles estavam tentando O Alvará Que estava vencido em 2011 Não, mas o projeto era o mesmo Ele não alterou nada Não alterou nada Ele estava funcionando Não botou uma porta nova A vigor A prefeitura já tinha que ter Lacrado o estabelecimento É isso, né? Então, deputada A prefeitura já tinha que ter Lacrado o estabelecimento lá Porque estava funcionando Sem o Alvará Dependendo, então Do cidadão que é o proprietário A prefeitura lacra ou não É assim que é verificado Ou a lei vale para todos? Tem que valer para todo cidadão Então A gente veio por esse lado Agora Realmente A criação de padrões Deputado Coutinho De padrões básicos Como o senhor colocou aí Para que as normas Sejam cumpridas Respeitando a peculiaridade De cada município Eu entendo o que é O objeto Dos senhores aqui De fazer O conférito Se coloca à disposição Inclusive nessa gama De normas Deputado Para nós fazermos aí Um documento Fazendo Uma síntese técnica Do que nós entendemos Que é o mínimo Que se observar Garanta também O mínimo de segurança Para a população Nós estamos à disposição Para colaborar E que isso tramite De uma forma rápida Para que a sociedade Daí é isso Ok? É isso aí Presidente É isso Presidente Muito obrigado Eu Agradeço muito Aqui a participação Dos senhores Eu acho que nós Voltaremos aí A ter contato Já fica Desde já Solistado O encaminhamento Agora vamos Para os requerimentos Deputado Seja bem Eu vou solicitar Vossa Excelência Eu já vou Fazer esse Enquaminhamento Mas formalize Esse pedido Para que a gente Passe fazer tudo Dentro do Certo É que eu Acho o seguinte Deputado Eu acho que é bom A gente aguardar Mais um, dois dias E conversar mais Porque Nada vai adiantar A gente ir lá agora A gente já foi lá E foram recebidos O que não era Para nos mostrar Não nos foi mostrado Os documentos Que não eram Para nos enviar Não foram mostrados A polícia civil Encaminhou os documentos Deputado Só para nós Aprovar aquilo aqui Nós temos Cinco requerimentos Na pauta E mais dois Extra pauta Todos eles Estão sugerindo Pessoas a serem convidados Requerimento Número Oito De dois mil e treze Coronel Guido Pedroso de Mello Autor Deputado Carlos Reis Requerimento Nove De treze Deputado Ronaldo Zuck Convidando A senhora Marga Igner Bart Tesler Presidente do Tribunal Regional Federal Da quarta região Deputado Ronaldo Zuck Requer que Seja convidada A senhora Marta Suplicy Ministro Estado da Cultura Requerimento número 4 Deputado Ronaldo Zuck O senhor José Hilário Gouveia Vieira Presidente da CN Segurança Federação da Segurança Requerimento Deputado Ronaldo Zuck Seja convidado Coronel Guido Pedroso Comandante Compre de Bombeiros Tem mais dois Requerimentos Um Deputado Ronaldo Zuck Para que sejam Convidados Representantes Da Associação De Familiares Que não se repitem Do Poder Legislativo Da Argentina Que trataram Do tema E eu fiz um contato Com essa instituição Dos Estados Unidos Que o senhor fez referência O NIST E eles se colocaram À disposição Para vir gratuitamente Aqui Mandar um representante Para falar para nós Sobre a experiência Ocorrido há dez anos Atrás E todo o trabalho Que foi feito O que eu proponho É que a gente vote Em bloco Esses sete requerimentos Depois a gente tem Autonomia Para organizar As datas E tudo mais Com a discussão Os senhores parlamentares Queiram discutir Não haveram quem queira discutir Votação Os senhores deputados Concordam Aprovarem isso Como se encontra Aprovar todos os requerimentos Mais alguma questão? Sim deputado Eu levantei Quando o senhor não estava aqui Acho oportuno de falar Eu acho que nos próximos dias Nas próximas semanas A comissão tem que pensar Em se dividir Nós vamos fazer Um reunião de trabalho Em duas comissões Eu vou chamar Uma reunião de trabalho Uma reunião fechada Para que nós possamos discutir Esses encaminhamentos De cronograma e planejamento O que está? Ronaldo Zuc É isso que eu queria sugerir Presidente Que nós fizesse Uma reunião de trabalho Fechada entre os deputados Para precisar A forma de trabalho Nossa E também que a gente Reforçasse A solicitação Que já está Com a mesa Para ser votado Em plenário A alteração do caráter Da comissão Para 100 anos Para com o ano Porque não tem como Fazer esse trabalho Se não tiver O custeio de algumas despesas A reunião está encerrada E será convocada A próxima reunião Os senhores serão comunicados E a fechada E a fechada A fechada A fechada E a fechada E a fechada